Salve, salve, favela! Luxuritária na voz, mais um pó de louco começando daquele jeito de rega aquela poesia e logo em seguida eu falo quem é o convidado de hoje que hoje a gente tem resenha, tem risada e tem revolta, hein, mano? É pouca não, é muita! E a poesia Sérgio Vaz, colecionador de pedras que chama Pé de Pato Bruno, Bruno matou a mãe, matou o pai, os irmãos, os avós, os vizinhos Matou todo mundo de saudade quando foi pra faculdade Sérgio Vaz, colecionador de pedras E hoje na mesa com um louco solitário, Léo Brito É louco! Pô, satisfação total! Satisfação toda minha, meu irmão! Que honra! Estamos aí com o santuário! Conheci mais um Templo da Quebrada Você é o segundo que eu nomeei na minha vida O primeiro é do Mano Gessé Loucão também tem que estar no meu dia de aqui Você é só doido, mano, doido De louco pra louco? De louco pra louco! Meu irmão, privilégio, honra estar sentado contigo aqui hoje Nós te conhecemos aí aleatoriamente na vida Que louco, né, Nunes? Como é que foi a conexão, né, mano? Uma pauta, mas isso acontece, sabia? Isso acontece de uma pauta fotográfica me levada pra um personagem que depois viu amizade, mano Tem muitos assim na caminhada, mano Que profissão ficou... Fizemos o protocolo que precisava Já era Mas, irmão, ali em diante vamos nós que tem coisa pra trocar, mano E a soma é maravilhosa no total A soma é maravilhosa, sempre Mas fala pra mim, irmão, fala pra nós Quem é o Léo Brito? Mano, eu queria começar esse rolê falando um texto que eu escrevi no meu primeiro livro, certo? Chamado Agambiologia da Sivirologia Depois eu falo mais sobre ele, mas eu queria contar só a última parte do livro Que diz assim É nós que tá se arranjando mesmo, vivão e vivendo Experimente nascer pobre, preto e favelado Não é vitimismo, não Pois eu convido vocês que pensam assim a visualizarem essas imagens E tentarem se colocar no lugar dos milhões de brasileiros que vivem assim em todo o território nacional Fale o que quiser Porque o que é, é As periferias nascem em cima dos córregos Passando fome e degustando-o da miséria Falta trabalho O que leva muitos ao abandono e à violência Somos corpos vendidos pela burguesia e pela mídia Que tentam nos traduzir como vagabundos desocupados Que querem ter vida fácil, entre bicos e vielas Usufruindo somente dos auxílios desemergenciais que chegam quando chegam Não se iludam Nós que estamos aqui lutando diariamente pelo pão nosso em casa Das pontos pra cá somos resistências Tenham certeza somente de que é a gambiarra De se virar no nós por nós que faz acontecer As condições de entretenimento, lazer, cultura, arte, educação e direitos dos manos e minas Verdade Certo? Chegou tacando o pé no telhado do Izinho Eu não vou falar nada Esse livro aqui, mano É engraçado esse livro aqui Vou te falar Esse aqui que vai chegar pro Nunes Vai ficar aqui na biblioteca dele Ele foi comprado por uma mana da Mural Que eu vou também falar daqui a pouco A Narayá, que é o nome dela E ela nunca mais pegou esse livro comigo Ela comprou em 2021 Eu dei diversos salves nela Pra ela marcar comigo e nós pegar Ela nunca pegou Mas ela pagou o livro E deixou um livro pago comigo Eu falei, mano, e esse livro pago com dedicatória pra mina? Tá ligado? Tá lá o bagulho todo Tá ligado? Não consigo só dar um rabisquinho Eu tenho que incrementar Falei, mano, esse livro um dia vai pra mão de alguém E é paciência Então, depois do rolê aqui Ele vai ir pra sua mão Qual é o nome dela? Narayá Narayá Obrigado, Narayá Só porque isso Só porque isso Eu tenho uma coisa Que minha mãe me ensinou É o seguinte Dona Kátia Filho Se alguém te dá um presente Esse presente é seu Com ele você faz o que quiser Se você quiser pegar ele Embrulhado e dar pra outra pessoa Fechou É seu, mano Você ganhou A propriedade dele naquele momento Temporário é seu Mas daqui a pouco Se você quiser passar Temporariamente pra outra pessoa Ele morou Então o presente não é uma coisa meio É meu Eu não fui ensinado um pouco disso Você me perguntou Quem é o Leal Brito É isso Eu sou filho de dois cariocas Que fez o êxodo Do Rio de Janeiro pra São Paulo Em busca de trampa Meu pai veio tentar Senai Suíço brasileiro Se formou em Metalúrgica No setor de Como é que é o nome do setor Que meu pai campou Freze, torno Esses bagulhos Fazendo peça pra indústria E minha mãe como secretária Tá ligado Mas eu como secretária Aquela boa dona de casa Com filho pequeno Vindo do Rio de Janeiro Eu nasci em São Paulo Na favela Monte Azul Que é ali na Zona Sul Que eu considero que é a segunda favela Da Zona Sul Daquele pedaço da ponte Até o Capão Que a primeira é do Capelinha Favela do Capelinha Do Monte Santo Antônio E eu nasci em 87 Tá ligado Minha mãe vem do Rio Grado Fiquei sabendo que eu fui concebido no Rio Entendeu Então talvez tenha esse segue carioca Do rolê mesmo Dessa coisa que Eu não me sinto muito paulistano mesmo Eu já tentei ser paulistano Tipo De boa Tanto que eu falei até pro povo Que eu viajei uma vez na mural Que eu falei assim Mano, vocês querem poupar? Porque às vezes eu sou meio serelepe mesmo Às vezes quando a energia tá boa Tá fluindo Eu fico à vontade com as pessoas Que me solto Simplesmente só me solto Mas eu acho que isso é um risco Isso é a minha mãe e do meu pai Minha mãe veio do Morro da Mangueira Nada menos do que o Morro da Mangueira Hoje tá a escola Estação Primeira de Mangueira Minha mãe conheceu o Jamilão Minha mãe conheceu Dona Jovelina Pérola Negra Dona Jovelina Pérola Negra Me pegou no colo Vem, pra quem tá ligado Noção, velho Dá uma segurada Meu primeiro batismo Foi com Dona Jovelina Quando me pegou no colo Eu considero esse Primeiro batismo da minha vida Divindade Tá ligado? E meu pai vem da favela Ali da beira do rio Famosa Berola até hoje Ali em Jacarepagá Gardênia Perto da Cidade de Deus Então Minha origem Ela vem muito nessa pegada Da ancestralidade dos meus pais De quebrada Tá ligado? Mesmo eles não me ensinando O que é uma quebrada Não me ensinando assim Nossa filho Você nasceu Numa favela Não precisou Você é pobre Viu? Acho que a única afirmação Que eu me afirmei Mesmo quando adulto Foi que eu sou negro Isso foi uma transformação Porque com os olhos E aí a pele Claro Os caras passam mais de brancão Não, o maluco é branco A gente acaba falando em dúvida Tá ligado? Será que eu sou branco? Sou preto Sou branco Sou preto Sou preto Mas aí nas dúvidas O meu chão de branco Tá pardo lá na certidão Mas Esse pardo nunca colou muito bem Porque teve o Mano Jabá Parceiro lá do Monte Azul Cachaceiro monstro Lá da quebrada Fala Léo Não tem esse bagulho de pardo Não, o negócio Você é preto Ou bagulho é preto Não tem bagulho de pardo Então eu falei Mano, eu acho que eu sou negro mesmo Nas ideias Tá ligado? E aí quando eu olho pra dona Marina Ferreira Minha avó Mãe de minha mãe Mãe de santo No morro Da mangueira Fazendo passe E limpando Os ladrões da época Eu falo Mano Tem uma ancestralidade negra Monstra Monstra de conduzir Tá ligado? E isso Quem tem essa ancestralidade forte O povo Branco Não tem essa distinção Mas A raiz do povo negro É embaçada É a origem do mundo Parar pra ver Nas ideias Somos todos Originários de África Como é que o bagulho foi dado Aí outras ideias Mas Quando eu olho pra minha avó Marina Meu pai Antônio Maurício Brito Filho de uma cabocla Monstra Que é a dona Albertolina Que já tá no céu Junto com o seu Sebastião Alves Brito Fala um negro Pretão, parça Pretão Pode parar Nas ideias Então vem toda essa construção Depois de um tempo Mais favelado Desde sempre Desde que o primeiro córrego Entrou dentro de casa É isso, mano É Desde o primeiro E aí Você tinha quantos anos Quando que esse Você Eu era meu vizinho Não, eu era molequinho Três, quatro anos Mas eu lembro Eu já subi na lista A memória que fica Isso aconteceu de três a sete anos Durante quatro anos da minha vida Eu corro dentro dentro de casa E me ama E era na porta mesmo da sua casa Ou ainda tinha uma distância Tinha uma fileira de barraco atrás Mas aí quando eu tinha o córrego Enchendo a viela Vinha pra minha também E ainda voltava pela privada Que aí ficava no fundo da casa Voltava pela privada Aquela encanação direta Fazendo assim, né? A cadeia de intersecção de canos A bosta A gente voltava assim A cadeia de inventar Que ela vai e volta Muito louco Então foi o processo De entender que eu Eu passei por esse processo Só que aí, né? A vida, né? O que é a vida do Bessa? É pujar a vida É o Passa o passo que quiser É uma curva numa encruzilhada O que é a vida? É uma curva numa encruzilhada Porque, mano Do mesmo jeito que a gente nasce De uma forma Não quer dizer que a gente vai Fazer a passagem pro outro lado Na morte Da mesma forma E isso eu tenho certeza Que ninguém nasce numa origem E morre nela A gente pode ser originais Perpetuar a origem que temos Mas, mano Você geralmente nasce De um jeito e dá um review Tranquilamente, assim Você não tem como Porque nesse meio tempo Que eu tô ali na favela Entrando com algo na minha casa Eu tô estudando Em uma escola particular Mostra Desproporcional De 8 a 80 rápido Entendeu? Tanto que tem os parceram Quebrados Que ficam dizendo Léo é boy Vende ele pragar Escola particular pra ele Hoje em dia Eu sou boy mesmo Você tá ligado Sou boyzão Só que essa bolsa Lá na escola particular No Campo Limpo Uma escola luterana Particular Foi custeada Pela minha madrinha Angela Guerra Que da Silva Que fez o meu parto Com uma alemã Certo? E muito choro Da minha mãe Todo ano Então Léo Morador de favela Menino preto Aí nessas horas Com a minha mulher Não sei Entendeu? Não vê o peixe E aí sempre conseguiu Uma bolsa Se não fosse 50% 100% Mas durante Da primeira Ao terceiro Colégio Você vai na escola Particular E é isso O humano Vai pra escola Particular E volta Pra favela Vai pra escola Particular E volta Pra favela Então A minha contradição Já começa Desde pequena Educação E outra coisa Na escola Particular Luterana Totalmente religiosa Totalmente É uma vertente Do cristianismo Muito De novo De novo E muito Muito criada Pelo povo Do sul Do país Então assim Com uma Classificação De Cristo 100% Branco 100% De prosperidade Eu fui conhecer Prosperidade Não na religião Evangelica Na religião Luterana Ali a Bíblia Eu tinha ensino De ensino religioso Tinha a Bíblia Na primeira série Eu tinha uma Bíblia Me deram uma Bíblia Ilustrada Pra falar Tá ótima Bíblia Tá parte Material Educativo Tinha aula De ensino religioso Então Eu já fui dogmatizada Entender o humano Jesus ali Mas da forma deles Entendeu E pouco do humano Jesus Da Bíblia Pouco que se pega Do cara Pra quem a gente fez O resto Pega só as partes boas O rei Salomão O rei Davi Rei não sei o que Bá, bá, bá Império Índio E o cara humilde lá Que andava com a sandália A vida toda E tudo mais Que andava com os loucos Na quebrada dele Nasceu uma quebrada Chamada Belém Mas imbicou na Galilé E imbicou em Jerusalém Esse mano aí Que nunca subiu Uma igreja Mas não Pouco Então tinha muitas Essas contradições na vida Eu pequeno assim Tanto que eu tinha vergonha De ser favelado Mas que é isso? Eu tô lidando com os moleques Que tem dinheiro Que chega de áudio Naquela época Na escola Motorista Bagulho embaçado Tá ligado E assim Eu começo a falar Mano Por que eles tem E eu não É só um incômodo Não era inveja Mas até um choque De realidade muito grande No mesmo dia Não é? Mano Vejo os moleques Os frente da minha quebrada Usando as roupas loucas Que só aqueles boy usam E quando eu vou ver As marcas ali na haló Eu falo Você é louco Na época 400 contos 500 contos Na época de 90 e pouco 2000 2000 Isso é louco, irmão É o atual 2000 de hoje Entendeu? Então eu falava Esquece E minha mãe sempre viu Essa indiferença Que eu tinha Desse incômodo Do bagulho Então ela tentava Me proporcionar O que eu estava almejando Né? O que os boy tinham Que era Roupa de marca Então minha mãe De vez em quando Colava na lojinha De ser comigo Comprava umas peças E tal Comprava um boot X, Y e tal Mas Era um incômodo Na verdade Geográfico Tá ligado? Caramba Estuda numa escola Particular E volta Com a favela E aí eu colava Na casa De algum desses Mano Tá ligado? Ali no no cópia Do IP Os bairros Ali do Campo Limpo E eu falava Mano Eu tô na casa Descara Cheguei lá Os que ela tem Empregado Cheguei em casa Comidinha Já tá no prato Pra mim também Quando eu tô lá Aí eu olava Um pouquinho Tinha um acesso Se quiser Pôr no banhozinho Quente Se quiser Bate um playstation Aí vai Estuda Na sua mesinha Então não tinha Nada disso em casa Era dois cômodos Com banheiro Então eram outras ideias Mas acho que tudo isso Nunes me fez Não desistir De intercambiar Pra essa outra realidade Porque mano Como é que chega ali Eu entendi que era Através de trampo também Através do seu corpo Através do seu filho Então acho que eu decidi Fazer uma faculdade Na vida Foi buscando um pouco disso também Mano Como é que chega E almeja aqueles bagulhos Como é que faz? Mas quem te apresentou Esse pensamento De você Vou fazer uma faculdade Ou isso já era Porque dentro de escola De periferia Nossa escola Santa escola de lata Que a gente chama A gente Hoje é falado Sobre faculdade Porque está escancado Para todo mundo Mas nos anos 90 No comecinho de 2000 Falar de faculdade Era um crime Dentro de favela Né Dentro dessa escola Luterana Isso já era falado Já? Mano Desde o primeiro sério Né Tanto que Já te já desce Já te já desce Direcionando a isso A minha mente é esse Você vai ser De uma faculdade pública Pobre Você está sendo treinado Para isso Tanto que A partir da minha Da quinta série Em diante Quinta até o O atual Nono Hoje Eu trabalhei com Apochilas Do cursinho Objetivo Quinta série Mano Já estou sendo Adestrado A entender Física Química Matemática Português Na linguagem Do vestibular Eu não estou Aprendendo A matéria Para eu ter Um conhecimento Sobre aquilo Não Você está sendo treinado Você está sendo treinado Vamos lá Tem que fazer 10 exercícios X Chega no ensino médio É daquele jeito Só que eu sou O menino Da escola de lata Descobri isso Na escola Pode culpar Eu era do bolinho Do fundo Eu era dos bolinhos Dos moleques Gostavam de zoar Porque era o que eu fazia Na minha favela Então eu replicava A minha Levava a sua essência Me levava a minha essência Para lá Então eu era Dos moleques Dos maloqueiros Dos boy maloqueiros Drogados Dos moleques muito loucos Tá ligado Tanto que eu fui experimentar Droga Com os boy Então na minha favela Na minha favela Ninguém me apresentou droga Ninguém Zero Nem primo Meu traficante Não me apresentou droga Agora os boy Me apresentou maconha Dentro do clube da ABB Da Associação Atlética Do Banco do Brasil Mas isso E a gente vai começar A provocar Como diria Antônio Agujano Que a gente está sendo Muito bonzinho Isso não é um barato Muito real Para a nossa atualidade O nosso passado Das pessoas acharem Que esse mal Está dentro da quebrada Sendo que esse mal Quem fornece Quem patrocina Quem banca Quem traz Quem traz Não é o favelado Nunca foi O favelado Ele não vai Apresentar Nada Para o outro favelado Sim Que ele sabe Que é uma merda Mas o boy O boy oferece Sim O filhinho de papai O papai mesmo Ele oferece Para o favelado Sim Você viveu isso na pele Não é um barato Revoltante Porque pô mano Você tem uma família De certa forma Delicada Vou chamar assim Certo Entre pô O pai e a mãe Trabalhador pra caramba Tia, madrinha Estrangeira ali Você tem um Primo Dentro do movimento Seis primos Seis primos Dentro do movimento Só que nenhum deles Teve a cara de pau De chegar E aí É isso Nunca vi mano Nunca vi Meu primo foi dando de mão Eu não ouviu Nunca vi um quilo Nunca vi nada Nem sabia o que era Macona e cocaína Com a minha família Nunca soube Meu pai é usuário de cocaína Até Cinco anos atrás Negão hoje em dia Tava quase 70 Mas usava Abreia Aprendi ver cocaína Com meu pai Numa saída do Maracanã Tá ligado Que aí O mano me segurou De um lado Meu pai foi pro todo lado Da rua E pá Chamou Primeira vez que eu vi Meu pai usando droga Eu vi meu pai Naquele movimento Não entendi Depois eu falei Minha mãe Minha mãe Falou Sim Esse pai não gosta de cocaína Porque foi a cocaína Que destruiu o casamento Do meu pai e da minha mãe Ponto E os boy É isso É um bagulho Sem pudor Tanto que eu tava Num churrasco de família Dentro desse clube Aí a gente se diz assim Eu vai num bosquinho Paus No ar que bola Um paus De um strato Volto Na experiência que é Rindo Feliz Tal Mas Depois eu falo Mano Eu tô no ambiente de família E o bagulho É droga Aí não sei o que E vários complexos Que dentro da minha família Isso trouxe prejuízo Primo que morreu Por causa de droga Né O pai Caramba Que fita Exatamente isso Caramba Primeira ficha Caiu na realidade Não conheci droga Na minha favela Conheci por volta Porque tipo assim A gente que é Do finalzinho de 80 Conheci o de 90 Ali Pelo menos aqui na quebrada Era assim Em várias quebradas Que eu conheço É assim Era assim na verdade Porque hoje mudou muita coisa Você foi no marco No seu lugar dele Tinha um campinho Total Tinha um quartinho Tinha um barraco Mas na rua Minha pau Era vergonhoso Minha pau Alguém passar ali E falar Fim de fulano Fuma Hoje não Hoje Dane-se Tanto faz Como tanto fez É isso Mas pelo menos Na nossa época Tinha um barraquinho Vai lá pra matinha E quem se atrevesse A fazer na rua Tinha um Coça do caramba Isso se fosse só um coça Antes do partido Estar instituído O bagulho já foi louco Na década de 70, 80, 90 Principalmente Chicota estrelou Quem usava maconha Morreu o irmão Isso é maconha Não vai morrer Ponto Respeita a senhora A criança Minha mãe O pai Enquanto os boys Estavam fumando Na sacada do prédio Ou na casa Ou no clube Bem aquela música Final de semana No parque Tá ligado Iracionais Estão se divertindo Debilmente Gastando água Gastando tudo E nada acontecendo Então eu fui conhecendo A banda podre Se for podre Da vida Do vício Com os boys Mas foi um bagulho Engraçado Isso foi um choque Que eu experimentei Com 19 anos Certo? Colegial Com a galera E depois não usei mais Eu usei uma vez Maconha Que foi só essa Lua nesse clube Depois eu fiquei No hiato Até os meus 25 anos 26 Saindo da faculdade Não usei maconha Na faculdade Então eu falei Léo você me viu errado É na faculdade Que o bagulho Vai te ajudar Que você se forma Eu falei Parce Não usei droga Nenhuma A não ser álcool Na faculdade Aí depois eu Mais maduro Desculpa Por que eu comecei A assumir a maconha Para mim também Porque minha mãe descobriu E foi essa decepção Dos anos 90 Puxa Leonardo Tá fumando Maconha Formado Passou por tantas coisas Não desviou o caminhão Né Pá Aquele meu mãe Desculpa Aí eu dou a pior resposta Que eu já dou pra minha mãe É o corpo é meu Eu faço o que der Não brecou Minha mãe não brecou Falou nada Nada Zero repreensão Mano Zero E ela não esteve Errada em não me repreender Porque ela já tinha Me ensinado pela vida Qual foi da caminhada Seis primos Mortos no trapo Certo Por ser um funcionário De biqueira no Rio de Janeiro Assassinado todos Pela polícia Não foi confronto Entre taxantes Polícia Matou meus primos Certo Lógico Tava usando arma Tava não sei o que Tava no meio do movimento Mas é isso Ela ficou surpresa Que não partiu dela E eu acho que isso Foi um alívio pra ela Pai drogado Primos muito loucos Não veio da gente Beleza Agora é a escolha dele Com vinte e poucos anos Irmão Esse você já tá duro Irmão Formando sua família Tá tendo seu primeiro filho Aí ó Fé macho Aqui vai Boa Tá ligado Então pra minha mãe Essa relação Foi isso Mas também quando eu falei Mãe Dei um break Tô suado Que bom filho Eu sei Desde onde eu vim Eu sei qual é que é E tem essa Espetição Que não levou muita coisa Pra ninguém não Tá ligado Então Pode pôr E dentro dessa pegada Você Você Viveu no extremo Da escola particular E a escola E hoje você vive O extremo também Eu vejo dessa forma Você é fotógrafo de quebrada Fotógrafo de favela Eu não acredito Sem ser até hoje Antes de eu querer saber Como você chegou Eu quero saber Como que você lidar Você trabalhar Com equipamento De cinco Dez Quinze mil Tá num lugar Foda Com equipamento Foda E chegar com a sua quebrada E você olhar ali Que o pessoal Mal tem o que comer Que chove de realidade É esse Que você lidar hoje Mano Eu pra lidar com isso Eu fui fotografar O mais baixo Da nossa decadência Empobrecida Que é a vulnerabilidade Da situação de rua Incomodava muito Na faculdade Meu TCC Ia ser sobre População de situação de rua Incomodava demais Começar a andar mais pelo centro Trampar lá como office boy Depois fazer faculdade Ali no Nipiranga E ver muita gente na rua Porque teve umas vezes Que eu passei na Marquise Ali do Do Pátio do colégio Pô irmão Quem nunca passou Passa lá um dia Seis horas da manhã Passa lá parça Vai contar lá Quantos corpos Tá nas Marquise Dormindo Nunca viu Vai lá ver parça Gente mano Dormindo na rua Então me incomodava Essa banda podre Da sociedade E aí eu ia pra essas ideias Na faculdade Tanto que eu ia tentar Fazer um Uma experiência Inloco Que o jornalismo Permite fazer isso Que você Ser parte Do tema Como fonte O que eu ia tentar fazer Eu ia sair de casa Uma semana Ia dormir na rua Ia deixar dez contos Só de Breaco Assim O único dinheiro Que eu ia ter Pra não ter essa opção De Tô com o dinheiro Ele ia ser de emergência Ia ser esse rolê Ia viver em albergues Ia ver como é que é Eu queria viver a experiência Só que eu conheci Um mano chamado Tomas Caverini Tomas Caverini Que ele fosse Que mal precisa não Eu fiz esse processo Não posso falar um bagulho Não valeu de nada Ele me entregou o livro dele Então Dei a experiência Cama de cimento Eu fiz esse processo Exatamente Que você tá falando Exatamente Dos dez contos Tudo mais exatamente Vai por outro Se envolve Mas se envolve Exaltando Tira daquilo Não se envolve No lodo Pra mostrar Que o lodo É lodo A vida dos caras É mó perrengue Eu só descrevi Observando o que é que isso Porque eu sabia Que no final da experiência Eu ia voltar pra casa Então a partir dessa experiência Eu começo a olhar muito E fotografar a população Em situação de rua Até o momento Que me cansou também Mano e aí Tô fotografando o cara Vai às vezes mal Só cumprimentando E tudo mais E tudo mais E aí Quem tá mudando Volta pra sua origem Volta pra sua quebrada Vai falar do seu povo Tá ligado Vai fotografar A sua tia de creche Vai fotografar Os manhãs do futebol Vai fotografar As dona Maria Quem é as amigas da sua mãe Faz foto delas Então vê um contexto Regional Barrista Assim dentro de mim Pra falar Mano Aonde eu vou direcionar Essa câmera Tá ligado E aí respondendo Esse B.O. de estar Com equipamento cara Na quebrada Isso já não me afeta Me afetou Já tive medo De fazer isso Só que eu falei Irmão Vai dar ruim Dentro do busão Vai dar ruim Dentro de cara Vai dar ruim Lá no meio da quebrada A disciplina Sempre vai ser Saber entrar E saber sair Tá bom Saber entrar E saber sair Sim, sim Então não Eu sempre trabalhei Com essas duas Verdades fotografando Pode ou não pode Acabou Não tem talvez Pra não dar ruim Nunca questionei Uma ordem De algum plano Não Aqui não vai dar Pra fotografar Demorou Só o negócio Nessa que você fala Pode ou não pode Antes de qualquer registro Chegar a trocar ideia Com os governadores Sempre Falar pra pessoa o trabalho Sempre Explicar o porquê Que tá acontecendo ali Já fiz muito O ensaio desse Assim na minha própria Quebrada Pegando cotidiano As pessoas Mas eu nunca soltei Essas fotos Porque eu achava Que era uma invasão Na vida dela Ela não sabe Que eu tô registrando Então Não sei Se isso tá De um contexto Você fotografar Uma quebrada Às vezes Em uma situação De manifestação É outra coisa Não tá rolando A tiazinha lá na janela Se manifestou É isso mesmo Fiz um clique Outra coisa Tá dentro de um contexto Agora do nada A pessoa fazendo comida Ele não sabe Que eu tô registrando A pessoa dando banho No filho E blá 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 Olha ela aí Olha lá Chegou a bonita E aí Nisso tudo Eu entendi Falei Mano Tem que saber entrar Tem que saber sair Tem que saber trocar ideia Eu preciso de permissão Pra pisar nos quintais Das pessoas Pra eles entenderem A finalidade Daquela foto Senão também É foto pela foto Então acho que Desse meu entrosamento De primeiro Trocar ideia Sempre foi o que me fortaleceu Pra fazer clique Porque se eu não fosse assim Não ia dar certo Não ia me sentir à vontade Pra poder ficar Uma cota Olhando pra quebrada Os outros Olhando pra casa Das pessoas E tal O cotidiano delas E Viu uma imagem Vou registrar Tem que ter um contexto Antes Um porquê Então a vivência Um porquê Senão Pra mim não fazia sentido E mano Ser jornalista Nem é a minha opção Minha opção É ser engenheiro Mecânico Se for bom Jornalismo Não me formei Jornalismo Eu não entreguei O TCC No último semestre Da faculdade Três anos e meio Eu tranquei a faculdade Não fiz o TCC Não entreguei Não quis o diploma Tá ligado Então passou Foi embora E antes disso Eu ia fazer engenharia Por que? Na mesma lógica Do meu pai Tá indo pro sistema Precisa Ganhar uma grana Vai fazer o que? Pai no Senai Fiz automobilística No Senai Dois anos Me formei no técnico Caipa Nissan Empresa japonesa de carro Fui trabalhar de mecânico Há cinco anos Ali eu paguei na faculdade Fiz uma grana boa Não sei o que Ganhava bem na época Mecânico E eu falei Mano, será que engenharia É mecânico? Então É esse o rolê Vou fazer engenharia mecânica Vou precisar lá Com o Fiscar Com a engenharia Para a Politécnica Na USP Vou fazer E ganhar grana Só que aí Eu conheci uma mina Chamada Bárbara Paludete Lá da De São Bernardo Que ela já tampava no UOL E aí ela falou assim Não, você não tem cara De engenheiro, mano Desculpa te falar isso Mas Você pode ter habilidade Com a matemática Mas você não vai ter Com lidar com esse ecossistema Você não Você vai ficar Depressivo, mano Eu vejo isso aqui Você vai ficar A Mira me deu um salve Tá ligado? Você vai lá ser com o Carides Aqui não Mano, se você quiser Vai Mas tipo assim Acho Porque ela tinha um irmão Engenheiro Bababai Talvez a experiência dele Um pouco disso Vim também te quebrar Bababai Eu falo Eu falo Jornalismo Você é bom de contar história Você é bom de ouvir as pessoas Tá ligado? Vem essa profissão pra você Não tô te induzindo a ser da minha rama Entendeu? Mas dá uma olhada Aí eu fiz jornalismo E aí na decisão da qual Dua faculdade Eu me vendei pro jornalismo Em 2010 Sim Então Com o jornalismo? Um pouco Por quê? Porque Não vi nada Na minha faculdade Que a realidade Não me mostrou melhor Aí eu aprendi técnicas Aprendi técnicas De como Numa conversa Extrair um trecho Como o que você falou Encaixa dentro de um dado E tudo mais Mas não me encantou Tanto que a galera Tava sempre ansiosa ali Pra terminar Vou pra Globo Vou pra Band Estagiar na CBN Vou pro Estadão Vou ser pra Eu falei Mano Não quer nada disso Nem sei de onde eu vou E eu caí pra dentro De uma mídia de Bancário Rede Brasil Atual Que é a mídia deles Tenta não ter um lado partidário Mas é bem a favor do PT E dos metalúrgicos Os cultos e tudo mais Fiz estágio lá E lá eu conheci Duas pessoas maravilhosas Chamadas João de Barra Que é o meu editor E a Marina Amaral Que atualmente É a dona da Pública Que fundou A Pública Que é uma agência De jornalismo investigativo Pegada Criminológica Vou dizer assim Os caras vão Em um lugar Que tem que ter estômago Certo? Tipo Eldorado dos Carajás Onde teve o massacre Do povo do MST lá Então Fizeram Contra a história Dora Sten A missionária Que morreu também Mas cai aqui Pro sul do país Também Falar sobre outras tretas Que tá tendo Então os caras Só falam de treta A Pública Só fala de treta Só o que o povo gosta Só o que o povo gosta Mas só que fala de treta Denunciando Quem pratica treta Governão Sendo oportunista Não Zero da pena Zero da pena E muito Vou mostrar Os dois lados Mais o lado De quem tá oprimindo Certo? E ela me levou Pra quebradas A gente foi Pra fazer jornalismo De quebradas Primeira pauta Que eu fiz De quebrada Com ela Foi numa cidade Tiradentes Que eu conheci O Pompas Urbanas Que aí é um projeto De teatro É um espaço cênico Cultural E ali eu me encantei Dá pra viver Do bagulho E falar Da nossa vida Da nossa gente Então nisso Já me despertou E falaram Não vou Migrar daqui Pra Folha Desse plano Não vai acontecer E vou migrar daqui Migrar daqui Pra quebrada Vou voltar pra quebrada Vou fazer jornalismo Na quebrada E aí em 2013 Eu volto Pra trabalhar Numa agência De comunicação Na quebrada Dentro de uma ONG Chamada União Popular De Mulheres Lá no Campolim E ali eu Falei Mano É isso Vou viver Vou pagar minhas contas Com jornalismo Audiovisual É isso que eu vou Vou fazer na vida Ali eu mando Porque eu cobri Uma enchente Certo? Primeira vez Com a câmera na mão O mano Falei O José Que é meu sócio Hoje em dia De campanha Você fala Eu falei Vamos fazer o bagulho Tem que ir lá Vamos pegar O dia após a enchente Onde a água subiu Dois metros Dois metros Nunca tinha visto Dois metros De água subir Tá ligado A galera Andando a relata Que mano Desci aqui Quando eu olhei Só vi minha moto Aqui ó O segundo andar Do bagulho Tá ligado? Ela boiando Então assim Pegando os relatos Muito doido Um pouco do que está acontecendo Agora No Rio Grande do Sul Eu vivenciei isso ali No Taboão No Corrego Pirar Jussara Divisa entre Taboão da Serra E Jardim Macedônia No Maré São Paulo Cantulinho Então ali eu falei Irmão Só quero Só Assim Cabeça Assim ó Mal pra trás E vai O lei Parça E estou dentro Do bagulho até hoje Do mesmo jeito De cabeça e mal pra trás A certeza que Coronário protege A energia protege A entrar e sair Desse jeito E assim vai Mano Assim está sendo né Assim está sendo né Está sendo sim Dentro dessa pegada Aí você vai lá Você Se forma Então Faz o jornalismo Mas não se formou Não quis Não quis Foi escolha Não quis Mas hoje vive isso Vivo isso E não pense Quer dizer Também não precisa Está vivendo essa porra Muito bem A minha editora atual Sara Fernandes Grande Grande editora Da Agência Moral Que eu falo daqui a pouco Falei Eu termino essa porra Mãe Michelle Desculpa se falar Vamos aleitar a vontade Em carro viu A Sara falou Termina essa porra Vai lá pegar esse diploma Dá esse gosto Para nós Para a quebrada Para a favela Para os pretos É mais um formado Memo Dá esse orgulho Está para caducar esse ano Porque caduca em 10 anos Eu tranquei em 2014 Esse ano é o último ano Para eu voltar Então tem que fazer tudo de novo Vou voltar Vou dar essas Vou dar essa carteirada Porque eu parei por duas questões Primeiro grana E segundo porque eu fiquei desiludido Mais grana para formar Grana para pagar Porque eu saí da mecânica né No primeiro ano De De Que eu entrei na faculdade Eu estava pagando com a Nissan Aí eu já falei Mano Vou cair para o estágio Apareceu o estágio da Rede Brasil Eu estou Entrei Então eu comecei a estagiar No terceiro semestre da faculdade Foi só bem recente Você entendeu Então eu saí Então eu saí Parei de ganhar uma grana boa Com o mecânico Fui segurando as pontas ali E fui mantendo Fui mantendo Fui mantendo Fui lá no livrinho do TCC Toma e Talvez a caminhada era outra Talvez eu não estava no jornalismo Talvez eu estava mais desiludido Então ter parado Por causa da grana E não tinha como eu pegar Fies Pegar Não tinha tantas ideias Estava começando Estava começando Não estava ainda Não tinha como acessar Um financiamento forte Fui mano Não quero acumular uma dívida agora Novão Com uma dívida Então eu brinquei Por causa de mim mesmo Mas vivo do jornalismo Mas agora eu vou tentar resgatar Esse dado Se não der também Eu estou suado Eu não peguei o diploma da escola Não peguei o diploma do Senai Não era da faculdade Que eu vou correr atrás Eu estou pagando o diploma Se quiser eu imprimo o bagulho Faço no Photoshop hoje em dia E boto lá Quem vai falar que eu não sou? Quem vai falar hoje em dia Que eu não sou jornalista Se eu fizer um diploma falso? Quem vai falar que eu não sou? Entendeu? Mas agora que não precisa também Você entenderam? Então eu falei Tava hipótese de alguns lugares A AVE lógico Sem dúvida é importante Sim Mas se você tiver alguns prêmios Você tem que ter DRT e tal E tudo mais Mas eu falei Mano Está dando sem isso Está dando Aí eu te pergunto Se o jornalismo de quebrada Vale a pena? Depende Depende para onde A lente está apontada Se a sua lente Dentro da quebrada Estiver apontada Para ouvir Ok Agora se a sua lente Estiver apontada Só para escutar Já dá pra não Então é uma diferença muito grande O mundo dos escutados e ouvir Então eu me entendi com os meus E eu comecei Na agência de quebrada As tiazinha assim Perquentando o EJA De lá Tá ligado? Então eu fui formado No jornalismo De periferia Pelas tiazinha do EJA Pelas minhas primeiras Entrevistadas Eu entrevistei um mano Que eu fiquei encantado de estar lá Tinha um banco comunitário Na quebrada Vocês sabiam Tinha um banco comunitário Na quebrada? Tinha um banco Chamado Banco União Sampaio Onde os caras pegam Uma metodologia De um indiano Certo? Não vou lembrar os detalhes Pesquisa aí depois Que replicou isso no Ceará No Banco Palmas O primeiro banco comunitário Do país E o Palmas criou No governo Lula O primeiro governo Lula A Senais Secretaria Nacional De Economia Solidária E aí eu tava tampando Nessa agência Solombrindade Dentro da Casa da Mulher Que tinha um banco E o banco tava fomentando Várias fitas Cultura Entretenimento Cesta básica Gás Mano que tava devendo Na biqueira Tá ligado? Ajudou vários Mano, já vi empréstimo Pra quem tava devendo Na biqueira Eu falei Qual é a sua garantia? Minha garantia é essa fita aqui Se não tá Pode vender Mano, pagou isso Não levou Meio quase no sistema De biqueira Tá ligado? O banco Não paga Não paga A nossa moeda de crédito É o fio do bigode Não tem Serasa, irmão Se você ficar devendo Com o banco Não tem Serasa Não tem Serasa Então vai ficar Desse jeito mesmo Mas nunca deu ruim E o cara não tomou Um calote de ninguém Então quando eu Entro nessa realidade Eu falo Mano Tem história Pra caramba Pra contar Ela quebrada, mano Eu achava Que era um cotidiano Sem interesse Isso é louco Um banco Dentro de uma união De mulheres Que tem 30 anos na época Tinha 30 anos Tem mais hoje Com uma agência de fomento A cultura e a arte Dentro da periferia Capitando recursos No governo federal O primeiro que a gente Pegou foi dois milhão Duas milhas Nunca tinha visto Duas milhas Nas ideias Duas milhas Pra fazer Dois anos de projeto No primeiro Em 2014 Ano da copa Nós ia fazer o show Na praça do Campo Limpo Não deu E nós ia botar o Racionais No banco Nós contratou o Racionais Aí ele falou Filmeza Onde a gente vai fazer Rua Mameleira da Índia Parque Perto do Parque Santos de Dias Ali no coração Da quarta de Ventis Mãe Nós fechou A Rua Mameleira da Índia Que é grandona E botamos o foco Do Racionais No filme Que é a melhor coisa Que mais foi Porque aí Os 15 mil que colou Ficou apertadinho Então ficou da hora A foto Ficou melhor Pra o Campo Limpo Ficar espalhadão E aí encheu Eu ia dar uma empurra Então assim Aconteceu muito O bagulho louco Então o jornalismo Eu acho que eu comecei Primeiro antes do periférico O jornalismo periférico Cultural Foi o primeiro Que me levou pra isso Você tá falando E o jornalismo periférico Sabe quem foi o cara Que me levou pra comunicação Sérgio Vazman Em 2010 Agência Mural Enquanto eu já Ainda estava na faculdade Estava estagiando Na Rígula do Atual Sujou um programa Dentro da fila de São Paulo Chamado Blog Mural Caio Marrero Tenindo Juliano Torres Parceiras de faculdade Falou Leão Nossa cara Ela do Paraisópolis E a Juliana do Capão E eu do Monte Azul Três faveladas Mas tá no bagulho É favela Tem que ser favela E tem que estar cursando Jornalismo na época Mano Todos os critérios Mas passam Certo Na época não tava tão acerrado Essa questão de Negros LGBT E tudo mais Inclusão Esse debate ainda não estava feito Totalmente em 2010 Esse bagulho Existia mas não era tão forte Não era tão forte Tá ligado Então Não tinha isso como Até via de critério Hoje em dia é critério Ter olhar pra essa questão Da diversidade Mano Fui, fiz E lá teve uma oficina Que levaram Sérgio Vaz Quando o negão colou Mandou os miseráveis Chorei Eu chorei Chorei no bagulho Fui Quem é essa entidade? Quem é esse maluco? É o cara que me fala Que é ali do Chácara Santana São Luís Perda minha quebrada Que é mentira Que a gente conhece Mentira Ele tinha tatuado Com o perifo aqui no braço Como tem até hoje E aí Eu falei Eu perguntei Mas como é que faz Pra colar? Ele falou Chega junto Deu a batidão é nóis Só vim Tem espaço Onde a gente quer chegar Precisa de trabalhador Eu falei Mas é engraçado Você é teu né mano Mas você manda várias Jesus viu tio Você é mó cristão do caramba Eu falei Ah É um bom filósofo Eu li também Eu dei um encerrado Na Bíblia também Olha como é que era Você tá na cultural também Você falar né Vai com Deus Deus te abençoe Acaba se tornando Cultural Eu mesmo né Que está louco Peço Peço bênção Pra minha mãe E pro meu pai mesmo Não acreditando Da forma que eles acreditam Mas é cultural E educação Mas continua aí Que a gente não perdeu E aí foi isso Quando eu vi o Sérgio Vaz Eu falei Mano é isso Eu vou querer enveredar pra cultura Aí em 2013 Abra uma vaga na agência Solana na comunicação Entra pra lá Entra Meu primeiro CLT Meu primeiro CLT mano É jornalismo Porque lá na rede do anotólogo Eu era estagiário né E aí depois os caras me Colocou como coordenador De comunicação Porque ninguém queria pegar Esse BO Eu comecei a gerenciar Na época Nos dois projetos 200 mil reais Os caras jogaram na minha aula Pra gerenciar Pra executar A área de comunicação Nesses dois anos 100 mil por ano Então é 100 mil por ano Dentro desses dois milhões Que a gente ganhou Pra fazer um festival Uma Uma feira de empreendimentos solidários Um projeto chamava rede né Rede Eu esqueci o que significava rede Mas é pra desenvolver Feira Solidária O Banco União São Paulo Cultura e Entretenimento Pra quebrar Nesses dois anos Que esses dois milhões E dar uma formação técnica E dar uma formação técnica Em empreendimento Na época Mas é uma taxa E se não pagar E ficar devendo Dá ruim Então eu também Abri meu primeiro meio ali E fui gerenciando Esse setor de comunicação Porque os caras não quis Os mais velhos não quis Jogou pro moleque mais novo E mano Eu não vou abrir Você não vai ficar com dinheiro Você só faz pagamentos Fazendo controle Melhor ainda Que bom que eu não fico com dinheiro Fava tudo centralizado no financeiro Eu só Dava o despacho Fala pode pagar isso Pode pagar isso Pode pagar isso Então foi uma experiência Que ali Foi o meu primeiro Gerenciamento De comunicação De eventos 2013 2014 2015 Tá ligado Então dali Nunes Eu falei Mano Só continuo aqui dentro Porque eu ainda Continuo fazendo jornalismo Continuo falando da quebrada E agora Eu tô sendo coordenador Dos bagulhos Tá gerando Recurso e grana Pra continuar Botando comida Lua dentro de casa Tá ligado Então eu falei Tá tudo certo Pro sonho da quebrada Que é manter a família bem Pelo menos eu Esse é um dos meus sonhos Sempre É o sonho maior Carro, casa Tudo consequência Agora mano Manter a família unida e bem É o patrimônio Esse é o patrimônio Tá ligado Poder fazer o churrasco Final de semana Todo mundo poder colar Mesmo com a sua indiferença Mas mano Tô me juntando Tô me juntando as ideias Tô me preocupado Tô me preocupado Entendeu Pra suar Pode beber o que quiser Então Foi dando bom O jornalismo Me deu muita coisa boa Dei periferia E vem Vem fluindo Tranquilamente Até morrer Eu só vou parar Quando a empresa da esposa Dê certo Que aí a minha aposentadoria É ela Eu quero ser aquele tiozão Avental Canetinha aqui Só Qual pedido Eu quero O final da vida Ser um dono de comércio De boinha Servindo as pessoas Fazendo comida boa Recebendo os amigos É o que eu quero Pro fim da vida Se pudesse É esse plano Eu gosto Porque jornalismo E fotografia Cansa A mente Cansa a mente Muita treta Falando de jornalismo De periferia É muita treta Muitos bagulhos Que Nossa Só de pensar Cansa Tá ligado Então É uma questão De saúde mental Também Jornalismo é insalubre É insalubre A gente trata com várias Questões psicológicas Várias questões Emocionais Várias questões Financeiras Também O jornalismo Não paga bem Nenhum Não paga Nem no Globo Não paga Só não paga Quem quiser discordar Bota nos comentários Aí Mas não paga bem Não é uma profissão Valorizada A mídia A comunicação Qual país Foi valorizado Sei lá Londres The Guardian Ganham bem os caras Que as minhas dúvidas Que as minhas dúvidas Porque quando o jornalismo Começa a fazer A missão dele Que é Tirar o véu Da mentira De certas camadas Da sociedade E trazer os fatos Na luz De ambas as partes Poder No sistema Não gosta Aí então Vai entrar um grande Entra um grande problema Eu vejo Estou fora desse Por mais que está dentro Do podcast Mas eu estou fora Dessa parte de jornalismo Sim Me fazendo paralelamente Querendo ou não Sem querer Mas eu vejo Pode ser que eu esteja errado Essas grandes mídias Poderosas Quem manda No meu ponto de ver É o governo Também Porque tipo assim Isso você pode falar Isso você não pode Se você falar Isso você toma um processo Você toma um processo Você se Total Tá ligado Então tipo assim Beleza Você tem essa Liberdade De Não é liberdade de inspeção Que tem Que fala Da Do jornalismo Mas você tem a liberdade De você falar O que você quiser Autonomia Autonomia Mas até que ponto Essa autonomia eu tenho Tá ligado Censura é mato Tá entendendo Porque tipo assim É a mesma coisa Isso aí é o livre-habito Mano até que ponto Esse livre-habito É cabível pra você Tá ligado Então eu vejo Um problema Lógico A pequena mídia Eu até vejo Com algo que você pode Falar assim Não a gente vai falar Sobre favela E vai falar Sobre a merda Que acontece Mas a gente vai falar Sobre a potencialidade Que existe Porque a potencialidade É muito maior Do que a merda Morreu um fulano Na quebrada Mas quantos Que saiu dali Quantos que saiu Dali E foi fazer uma faculdade Quantos que estão fazendo Um show Tá ligado Então a potencialidade Desde quebrada É muito menos Menos falada Do que a crueldade Principalmente A grande mídia Utiliza muito isso Pra colocar a gente Sempre embaixo E a pequena mídia Eu vejo ela Sempre potencializando isso Eu consigo ver isso E a grande mídia Eu vejo assim Fala mano É deles É desses grandes Poderosos Dos banqueiros É desses políticos Filha da mãe aí Porque Pra gente conseguir Essa informação Verdadeira mesmo Não vai ser Essa Rede Rede Globo Ou qualquer outro Tipo de rede Grandona aí A Folha de São Paulo Ou tantas outras Que vai passar Essa verdade Pra gente E esse bagulho é real Porque hoje em dia O veículo que eu Estou desde 2010 Que o blog Mural se torna Uma agência Em 2018 É Tem um Hiato aí Que a agência Mural Ela nasce De um blog Dentro da Folha De São Paulo A gente usava A estrutura do prédio Da Folha Pra fazer reunião Pra fazer as informações E tudo mais O jornalista Que começou O projeto Que é o Bruno Garcês Ele Era Repórter da Folha Hoje em dia Ele tá na BBC Londres E quem assume É Isa Mói Isabela Mói Ela também Era editora Na Folha E ela assume também Então assim Pra nós ficar lá dentro Não dava ocupação de nós Primeiro porque era novo Eles não tinham confiança De passar a bordo Mas não tinha capacidade O diálogo não era o mesmo O diálogo não era o mesmo Então tinha que ter um intermediador O mano não dá pra acostar Nessa parte Se não fosse o Bruno Tinha que ser a Isa Fora desses Não há salvação aqui dentro Com nós no rolê Você não vai? Com nós no rolê Vocês não vão Vocês são tudo bonitinho Legal Mas Preto da hora Viadade Louca LGBT Mas vocês não vão ficar aqui sozinhos Então qual foi o acordo com a folha Que durou até Dois anos atrás Vocês ficam aqui dentro Produzindo conteúdo aí Da quebrada de vocês Mas tem que ser um por dia E no início Zero real O que vocês querem É nossa audiência Então ficou nessa bala Aí uns Quatro anos Uns quatro anos sem grana Assim Três a quatro anos Depois os caras pagou por texto Cinquenta pontos A folha Pagou pelas nossas histórias Cinquenta pontos Pra ser publicado diariamente Fechou Aumentou um pouquinho o valor Depois Demorou 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 Só que teve uma hora Que a gente se tornou Sapiens Sapiens Nas ideias Nós aprendemos Como fazer e gerenciar Alforria Alforria Vamos montar uma agência Então o CNPJ De associação Os mais velhos Que estão aqui na editoria Que se formaram editor Faz o conglomerado De ser os que vai Dar a canentada Da associação Mas começa a captar dinheiro E vai fazer do nosso jeito agora Mas a melhor coisa Que nós fizemos Tirou a corrente Tirou o parça Pode correr Entendeu E aí aconteceu o que? Muito bom esse slogan Da agência moral Agência moral De jornalismo Nas periferias Ela nasce para morrer E desfavelada Ela nasce para morrer Ela nasce existindo Mas ela quer deixar de existir Porque ela quer que a grande mídia Fale o que nós estamos falando Não é jornalismo? Não estamos dentro da Abrage Que é uma associação de jornalismo investigativa Não estamos dentro da Ajor Uma outra instituição de jornalismo Não estamos dentro do Pulitz Então Eu estou quer dizer que nós é conceituável O Spotify paga para nós O Facebook paga para nós As grandes marcas paga para nós Posso falar que já fechou? Estão fechando agora Um contato junto com a Roberto Marinha Fundação Roberto Marinha Estamos recebendo A galera da Fundação Roberto Marinha Para falar sobre jornalismo periférico Então é uma folha É uma coisa em nós Que nós estamos fazendo O que vocês deveriam estar fazendo E não estão fazendo Estou falando bastante folha Mas não é mídia Grande mídia A gente vai falar de jornal A gente tem que falar Número um É que nem você fala de televisão Estadão Desculpa o Estadão Não ganha Folha é massada Não dá Folha é folha E é um barato Eu vejo dessa forma Eles vêm pôndando Vêm por nós Mas no rolê você não vai Vai ficar sempre na portaria Se você quiser Na beiradinha Você é restrito no dia Com hora marcada Mete o louco Deixa seus dados direitinho Se encostar o mundo Você não entra O bagulho bate aqui No Serasa toda hora É Serasa toda hora É um barato bem louco Nisso daí Por isso que eu falo Eu vejo assim Tipo Eu acho interessante A gente falar sobre E falar sobre mesmo Não é falar de É falar sobre Porque o favelado Ele fala sobre Ele fala sobre a favela Porque ele vive isso Tá ligado Fala sobre Com E para Porque a gente atende A agência moral Quer audiência Para o nosso Então quando você fala Assim Você despertou Quando a agência moral Vem entrevistar você Através da minha parceira Jaqueline Grande parceira Que eu vou confessar aqui Em off Ela tá aqui também Gente Tá nos bastidores Com nós Então Já que foi apresentada E ela apresentou você E aí você Falou Mano E esse bagulho aí Como é que faz Para se envolver Dá para se inscrever Eu falei Dá mano Porque a gente precisa Trazer Luz Palavras Imagens Foto Vídeo Para a realidade Perfeca mais e mais Nós precisamos Ser os contadores Das nossas histórias Porque quem tá contando Tá mentindo Tá mentindo Vamos trocar ideia Mano Tá mentindo Sobre nós Sobre o que nós é Sobre o que nós faz Volta o início aqui Do podcast Sobre droga Não é nós Melhor Volta a Záfrica Brasil Mano Se aqui não tem Uma fábrica da Taurus Como é que Chega o Taurus aqui Na quebrada Nunca vi fábrica De arma na quebrada Como é que chega Tanta arma na quebrada Quem é que vem Aqui no caminhão E joga assim Pode pegar Pode pegar Pode testar Toma desconto Para comprar E aí depois Eu volto e faço O meu teatro E aí eu volto Você errado Ô nego Nada de fácil Não tem muito tempo Que aconteceu né Com a cocaína No avião da FAB Opa Chegou pelo meu carro Chegou pela minha moto Então tipo Nem pela sua Pelo grande deputados Em Minas Então a gente vê Que essa grande O grande problema social O grande problema social Tá bem deles Sim Eu vejo pela seguinte forma Era 51% Era 51% Eu acredito que tenha aumentado Mas eu vou colocar aqui Até na última companhia 51% da economia Do país Na mão de 500 famílias Mano Essas 500 famílias A minha nem a sua Tá lá no meio Não tá Não tá Por mais que a gente Tá ali Correndo né Que nem um ratinho Ali dentro da galinha Tá ligado A gente tá nesse pica aí E o único Silva Que chegou lá Já tá em outra bala Já tá em outra bala Né Mas também Esse Essa é uma sacada Muito foda também O Silva que chegou lá O que que ele teve Que abrir mão Muita coisa Tá ligado Mas eu jogo O preto virou branco Tá entendendo O que eu quero dizer Desse jeito Você vai ter que abrir mão Da sua raiz Desse jeito Senão você não vai colar Né Desculpa Se eu não chegar em vara Não entra Tá entendendo Tem que vir É Você vai falar Porque a gente quer ir Vamos fazer o seguinte Deixa que meu assessor Fala pra você Você só vai lá Tirar uma fotinha Da hora legal Tá firmão É isso Você vai ser nosso Fantoche Total Total Você não vai passar disso Só que é o seguinte Você vai receber bem por isso Lógico Você passava fome né mano Agora você vai poder pagar Uma puta de uma comida Pra sua família E aí O que você quer Eu sempre aceito Ah o Lunes não aceita O Léo não aceita Mas vai ter um que vai aceitar Né cara Depende da fome de cada um Entendeu E não tá errado Que aceitou Não vou criticar Que aceitou Salve Lula Tá ligado Se continuar se elegendo Se continuar se elegendo A gente vai votar Entendeu Porque é o único que ainda A gente tenta abrir um diálogo Com quem tá te manipulando E ainda Esse cara A gente já encontra vários problemas Ainda com a gente também Porque No meu ponto de ver É o que ainda Fala da gente Mas não é o que nos representa mais Total Falou tudo Eu vejo dessa forma Falou tudo Ué aconteceu Depois dele que aconteceu Quando ela começou a colocar o Fazer o projeto sobre resgatar a verdade Da época de ditadura Calaram a boca Tiraram do poder Criaram uma história fantasiosa Tiraram do poder 2016 gente Nem faz tanto tempo Ok vai passar 10 anos daqui a pouco Vai mas gente Tiraram uma presidenta Eleita legitimamente Porque ela começou a falar a verdade Não fazer o jogo De quem tava manipulando ela Porque ela falou Irmão Esse bagulho aconteceu aqui ó Quem tava lá no bagulho Era eu truta Eu devo Eu devo Ela foi mulher Pra cara Coisa que muitos caras Que deveriam falar A Dilma Foi a melhor presidenta do rolê Foi a melhor presidenta Ponto Com os erros Acertos De todo ser humano Mas mano Quem foi que botou a cara? Quem foi que Bancou a cadeira? Dilma O SEF Bancou a cadeira Então assim Realmente O Lula Ganhou a terceira vez Porque Alckmin né pai Alckmin Viu na reserva Lula Esse ano Tá fácil Esse ano Tá fácil É O louco lá Ganhou bastante O louco O maníaco Não dá pra chamar De louco Louca não Ele é maníaco O maníaco lá Conseguiu fazer uma legião Tá forte Tirou dos calabouços Quem já era igual a ele Pra mim o Bolsonaro Só fez isso Falou Gente Toma o microfone Agora é nóis Agora é nóis Agora não pode falar Agora é nóis E aí Comprou seu fuzil Tá difícil Ô Ô Tauros Vamos baixar o preço Da T40 É aquela que é R$600 Por minuto Baixa o bagulho Os meninos é caque agora Entendeu Tá suado Mas Lulão Pra ganhar esse ano Tá fácil Vou meter Tio Alckmin O sonho é de ser presidente O sonho é do Alckmin É ser presidente E eu falei Meu Bora conversar aqui Eu ganhei duas eleições Eu vou fazer a mesma Trajetória do Lula Ficar quatro Quatro mandatos aí Esperando a minha vez Mano Eu vou na rabeira do Lula Até porque ele só chegou Porque o Colvinho apareceu Se não ele não teria chegado Com esse Nunes também Só chegou Porque o Colvinho apareceu também Hoje em dia O próprio Alckmin Se quiser dar a mesma Carta da Dilma Que a Dilma fez De sair da figura de vice E tentar ser presidente Ele consegue Hoje em dia O Alckmin consegue Não há disputa entre ele Lula saindo Lula tem que sair do pleito E Bolsonaro Ele ainda ganha Mas ele ganha mais fácil Do que a Dilma ganhou Porque ele é direita Muito mais Não é porque ele tá ali alinhado Ali Não, ali tá tudo certo O anel, o Rolex Tá tudo certo, irmão É do nosso Que nem o PT Eu consigo ver Hoje não consigo ver Nem o PT como esquerda mais Não faz tempo A falácia da esquerda e direita É uma gula Porque esquerda original É o povo no poder, né mano Se não for o povo no poder Nunca vai ser esquerda Como é que se define Esquerda e direita Esquerda Povo no poder Direita Ricos no poder Só isso A diferença é clara Agora esquerda Você ouviu o que eu falei Povo no poder Todo direito ao povo Todo direito ao povo Povo no poder Povo no poder Não é 500 famílias No meio de quase 300 milhões de brasileiros É 500 famílias Que essas famílias Tivessem Sua dinastia Próximo de 20 mil pessoas Mano Não é nada Dentro desse país Certo? Então assim Eu vou falar igual O povo juruna Falou pra mim Tô usando aqui hoje Um colar Do pessoal Do povo juruna Uma aldeia indígena Do Pará O pessoal falou assim A gente vota no Lula Porque ele ainda É a única experiência de diálogo Mas a gente tem Um profundo ressentimento Por ele Em relação ao Belomonte Matou Muitos parentes nossos Após Belomonte E continua Causando muita intriga A Belomonte E Belomonte Era só a primeira de teste O processo É vir mais quatro Belomonte E entre uma das Belomontes O governo nunca te falou isso Mas tem uma jazida de ouro Que tem mais de Um bilhão de toneladas De ouro Que uma empresa canadense Já tá na licitação Pra extrair esse ouro Imagina você pegar Uma montanha De cabeça pra baixo Na terra Arrancar ela Levar pra fazer suas merdas E aquele buraco fica O que vai acontecer Com aquele buraco aí? Ele vai ser preenchido, né? Com o quê? Peixe Onça Cobra Gente Aldeia Quilombola Garimpeiro Vai também Fazenda Gado Vai tudo E o Grande do Sul É fichinha, irmão E o Grande do Sul Não é uma vírgula Do que tá pra acontecer De BO nesse país Em relação A crise climática Mano, vai vir muito BO Feio Feio Porque a gente Tá Acreditando Que quem está No poder Está vendo O lado do povo Mas esse que é O grande problema Olha onde a gente Chegou nessa troca De ideia, mano Falar sobre Esse povo Não que não seja Necessário falar É necessário falar Mas a gente não gostaria De estar falando Sobre isso também Não gostaria de estar falando Sobre outros baratos Sim Mas Acordes, mano A gente vai tirar Um louco Um perturbado Maníaco Aí Do poder E a gente vai Colocar você Sabe o seguinte, irmão Você é um laranja Pra nós Você não vai passar disso Você já sabe Que sua carreira Tá afindada Sozinho você não vai Você precisa da gente, mano Coloca o Alquiminha aí Do seu lado Pra pelo menos Ouvir uma musiquinha No ouvido E já era Ele vai ser Nossa porta-voz E na boa Não vacila não Porque senão A gente faz a mesma coisa Que a gente fez com a tio Rapidinho Mas derruba ele Coloca o teme Rapidinho Tá entendendo Então tipo assim Ou você se vende E eu não sei nem Se é se vender mais Nessa parte Ou você compactua Entendeu Só assina junto Com o olho Fala que você tá com nós E fica quieto, mano Tá ligado Por quê? É muita coisa Por trás Por isso que eu falo pra você A grande mídia A grande mídia Ela é Comandada por esses caras E não vai trazer Essa informação Se não tem um louco Igual eu Igual você Igual os pessoal Dessas Dessas mídias periféricas Desses periféricos Perturbados É, periféricos perturbados Negão Vai lá Querer colocar o dedo Na vida E falar Mano Eu gosto de nós É o melhor estado Tá errado Tá errado Tá ligado Tá ligado Pegar um livrinho ali E ler, mano E não ler o livrinho Que a escola Que o estado Que a gente lê Mas é o livro Que o nosso povo escreveu Tá ligado Nossa, muito Hoje em dia A geração atual Desculpa Não tem desculpa Desculpa Mas vocês não tem Nenhuma desculpa Pra falar Que vocês não tem Mídia E Livros Que possam te instrumentalizar A ser um periférico Combatente Guerrilheiro Para além de Marigheba Começa com o quarto Do despejo Começa com a Bíblia Certo? Começa com a tiazinha Depois vem comer Nas beiradas Conceição Evarista E companhia Vem, mano Vem porque assim Não dá Não dá Não dá Não dá Hoje em dia Ok Realidades Tudo mais Não dá pra ficar Não é de chapéu Saber quem tá no jogo Quem não é Eu vim aqui no episódio Do seu parceiro Esqueci o nome dele O João Irmão Pega o João Nas ideias Vai lá Vai ouvir de novo O João Parceiro do Mano Nunes Aqui da Quebrada O João passou a visão Sistemática De quando ele conheceu o Nunes Você era motoboy De um lugar E ele entrou Pra trampar junto com você Não foi? Ele entrou pra trampar Na cozinha Onde que eu trampava E ali ele Conheceu realidades Ele relatou No episódio Tá lá Tá gravado Que ali ele Abriu a mente dele Pra várias fitas Do que ele já tinha Vivenciado na Quebrada Conhecendo você também Que era outro Que já tava querendo Transformar a sua realidade Então é isso gente Quando a gente encontra isso A gente tá encontrando Outro de nós Quando a gente encontra Sérgio Vasco A gente tá encontrando Outro de nós É isso que os livros Nós Que escrevemos De quem nos alimenta Faz É um encontro Eu quando li Carolina Maria de Jesus Com a espécie Foi isso Foi um encontro Com a minha casa Meu córrego Mano Foi um encontro Chorei várias vezes Mano Chorei várias vezes Naquele livro Mano Ela relatando A treta dela Minha mãe Tem mais Eu falei pra você Trazer minha mãe aqui Minha mãe traz história Eu vou dar uma Pincela só de uma Minha mãe nasceu No Morro da Mangueira Certo E eles brincavam E eles brincavam E eles brincavam Num beco lá Só que era um beco De desova de corpo Os caras levavam os manos Lá pra dar o arremate Final E aí quando Ia matar alguém Eles estavam brincando Ali Naquele mesmo beco Os caras falavam Vai vaza 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 Hoje vai subir Mais um Vaza Matava o humano Depois as crianças Iam lá Ver o morto Cotigiano normal Minha mãe foi uma dessa E ela lembra De uma De uma sensação Que ela teve De um dos mortos Que a bala O cara quando matou O projeto ficou aqui Parado aqui No canto do olho dele Tá ligado Num valor E minha mãe Depois de um tempo Eu não entendia isso Minha mãe gostava De colecionar Cápsula de bala Minha mãe Conheceram os ladrão Conheceram os pé de pato Que respeitavam ela também Às vezes pediam As balas Que ela não tinha Então minha mãe Tinha bala De calibre 22 38 Uma mais 9mm Tinha de 12 Tinha uma de fuzil Mano Eu conheci Projeto de bala Dentro de casa Com a minha mãe Então quando Carolina fala Que ela Ensinou pros filhos Pras filhas E pro filho dela Que Catar papelão Era importante Pra uma economia Deles Ela já tava ensinando Que minha mãe Me ensinou cabal Trazendo Memórias E vivências De afetividades Pra realidade Atuar os seus filhos Pra vocês não se esquecerem De onde a gente veio Mamãe quando foi Expulsa do morro Porque os traficantes Expulsaram minha avó Minha avó Porque eu não quis mais Servir eles É sempre assim Quando você não serve Pra alguém Que tem um poder maior Você escura Passar Sai fora E aí meu avó Saiu todo mundo Não tinha pra onde ir Porque saiu sem nada Foram morar Num viaduto Lá em Benfica No Rio Memorou quatro meses Embaixo da ponte Tomando sogro E fazendo os bagulhos Lata de óleo Sobreviveu Ninguém morreu Todo mundo fortão Desnegão Lá em Benfica Lá em Benfica Quem não desviou Muito o caminho Tá ainda vivo Agora quem desviou Muito subiu Numa família De sete Sobaram só duas irmãs Minha mãe E a caçula Que é minha tia Verão O resto subiu De diversas formas Mas é isso Quando a gente encontra Livros E quem tá contando A narrativa Fora do poder Mano A gente tá encontrando Um dos nossos Dando alertas Dando dicas E dando Uma mais sobrevivência Eu gosto da Bíblia Num sentido É o único sentido Que eu gosto da Bíblia Só Que a Bíblia Uma vez um ano Falou isso Eu falei Mano Bem louca Essas ideias Também pode ser visto Dessa forma Que a Bíblia É a palavra de Deus Mas num sentido só Um manual prático Pra você se manter vivo Na terra Só mano Só Porque você pode Interpretar ela Da forma que você quiser Do momento que você está Então é só um manual Uma dica Pra como você viver Na carne Aí na terra E a experiência do Cristo É maravilhosa Porque é o humano Que se rebaixou Tanto que a galera Acreditava que ele ia ser O Messias rico Pique Davi Pique Salomão Tudo mais Os caras esperavam O Messias Vindo num cabalo branco Eu sou o Messias E vim destruir Roma Olha o meu exército ali Não Mano Destruiu o sistema Só na palavra Um bagulho Que não morreu até hoje Independente Se você acha Mentira ou verdade O cara foi um revolucionário Que andou com o povo Deu o gosto Para o povo Instrumentalizou E ele falou assim Lute pelo que você quer Fiz parte do povo E outra coisa Se precisar morrer Morre Pode morrer Morre na verdade Ele viu Falar que é o melhor A mensagem do Cristo Para mim é essa Morra falando Sempre a verdade Doa quem doer Faça o que fizer Mano Se é verdade Se é verdade Na disciplina Você passa e lê-se É isso E é um barato Muito louco Esse daí Eu trabalho na educação E aí eu temo muito com isso Como que eu vou falar Com as pessoas Que estão em minha volta Se eu levar Não é que é ruim A escrita não Não estou falando disso não Mas se eu levar Fernando de Pessoa Drummond de Andrade Vinícius de Moraes Será que as pessoas Que estão em minha volta Vão entender o que eu quero dizer? Ou se eu levar Ferreira e Sérgio Vaz Vai nesse nascimento Renan Inquérito Fantom Assirio Doiá Gogue E abrir o livro E falar Mano Olha isso daqui Lê qualquer página Mano Lê aqui Qualquer página E se fala com você Você quer ver ele? Vamos ali no bar Do Zé Batidão ali Vamos lá no Capão Vamos na cidade tal Que você vai ver ele Esse é o garanto Para o pessoal Que lê Que consegue trocar ideia Com os caras E falar assim É isso mesmo Que está escrito aqui Porque os outros Mano Não é a nossa realidade A montanha Bela Que sol brilha Mano Mal chega O brilho do sol Aqui na minha favela Tá ligado? Mano Hoje eu vi O sol batendo na minha cara Eu falei Mano Podia bater mais Mas é tanto prédio Que só tem fresta de sol Então é isso mano E aí ele chega gelado A gente fala Não o sol está gelado hoje Mas não é É o frio dos prédios Tiozão Está destruindo tudo E a favela Ela se aquece Com calor humano Total Então Eu vejo dessa forma Como que eu vou falar Para um moleque de favela Que é importante ler Se eu não apresento os seus Mano Como que eu desperto Essa vontade de leitura Em você Se eu não falo para você Mano A música do Racionais É uma poesia Olha o que ele está falando Nesse trecho aqui O que tem nesse trecho Que você tem na sua vida Você leu o livro Do Sobrevendo do Inferno? Mano É perfeito aquele bagulho Porque ele narra Uma década Na qual muitos Atuais Não vivem Não viveram E você ouvindo a música E lendo a letra Vem outra sensação Eu fiz esse rolê Eu botei Sobrevendo do Inferno Primeira música E fui Acompanhando pelas letras Mano Me viu tantas fitas Tantas fitas Mano Que vai além da música Novas Novas Que eu não tinha percepção Até então Falei Mano Que poder A palavra Falada Escrito Unida É essa pegada Então eu vejo Nessa fita Eu tenho ele Até emprestado Então mano Eu vejo Porra cara Vamos apresentar os nossos Tem tanta potencialidade A gente volta nessa pegada Tem tanta potencialidade Tem tanta gente Que escreve Tem tanta gente Que dança Tem tanta gente Que narra Que tira foto Tem tanta gente Que borda Costura Tá ligado? Então eu vejo Essa potencialidade Dessa mídia periférica Nessas pessoas A gente fala Mano A Dona Maria Ela tem a voz Pra ela mostrar O bordado dela No jornal Caralho Uma coisa que Qualquer outra mídia Mano Não vou falar Porque senão Vai falar Que a gente tá perseguido Tá ligado? Fazer o que vem Na cabeça Mas mano A outra mídia Não vai dar acesso Pra essa Dona Maria Mostrar o seu bordado Só depois que nós soltar E se for Bem Que isso Pra ela falar Eu faço contato Aconteceu muito isso com nós Ô mano Tá o Paulo Tem um contato Dessa fonte E a gente geralmente fala Meu palito Soltou o botão aqui Você conhece ela? Será que ela faz Aqui pra nós? Tá ligado? Na pergunta Na pergunta Não é que a gente Vai pagar não Então você vê Esse bagulho Então tipo Eu vejo a importância Dessa grande mídia Eu vejo a importância Dos podcasts de quebrada Eu vejo a importância De todo mundo de quebrada Porque ele fala assim Mano Eu tô na sua mão Tizão Você fala o seguinte Você tá na minha A gente vai segurando a outra Tá ligado? E se eu fosse essa minha A gente não dava Que deveria essa ideia Total Tá ligado? Então tipo É aquele bagulho É olhar pro nosso irmão E falar Mano O que você faz? Ela só tira Não, mas você não só tira foto Você tira foto Caramba Tira esse só Sim Não, eu sou só jornalista Não, mano Você é jornalista Você não é só jornalista Deixa eu te contar uma fita Temos que se limitar A gente Essa afirmação Que você tá falando É importante Pra quando a gente é Quem é Quem não é o cabelo a pouco Vai escutar rap Vai se instrumentalizar E essa coisa da autoafirmar É importante Ontem eu tava em Itaim Paulista Fui trampar lá com a galera Num coletivo chamado Monomito Filmes Ontem Ontem Tava no Itaim Paulista Gravando Um novo doc Que a gente tá fazendo Do Tarja Preta Que é uma série De poesias marginais Contando vivência E documentando A história de poetas marginais Ela que teve As inscrições Eu escrevi Foi E aí Nesse rolê Eu conheci uma mana Que eu já conhecia Juliana Jesus E quando a gente Tava imbicando Na casa dela A gente Estava combinado Para as 10 da manhã Só que ela falou A gente dá uma segurada Porque o caminhão Do concreto Ainda tá jogando O concreto Na minha laje A minha tava Batendo a laje No dia A mina Tava subindo lata Com o pedreiro E os primos Que tava batendo A laje da casa dela Era ela Certo Ela tá suave Não Tão um tempo Que tá suave Aqui O dia foi pra isso Comorou Chegamos lá Negona do jeito Que tava Sexta-feira Quem é de santo Mantém a sua Percussão de branco Estava ela assim Só trocou Pá Da roupa que tava Com cimento E deu entrevista Pra nós E ela falou Nos bagulho Que novamente Eu encontrei Novamente um livro Em vida A Juliana Jesus Ela simplesmente falou Eu não faço poesia Porque quero Eu faço poesia Porque é preciso Porque não é porque Quando nós chegamos Nos holofotes Nós ficamos deslumbrados Com o brilho Que ofusca A nossa realidade É que a gente Fica deslumbrado De acreditar Que a nossa palavra E as nossas histórias Estão sendo contadas É isso mano É isso Precisamos pegar Tomar de assalto Quando o Brau Fala assim Pé na giratória Não é do cofre Do banco É nos cofres Das mentes De várias fitas Pé na giratória De tudo mano Tem várias giratórias Pra nós aí Espalhadas Que nos brecam Só por olhar Só por olhar pra nós Só porque somos Da onde somos Os caras brecam Nas giratórias da vida Tá ligado Então quando eu vi Esse rolê Toda a gente fazendo Acontecer Eu falei Mano é isso Continuar fazendo E empoderando Na quebrada É importante Contar nossas histórias Fazer acontecer Porque meu mano Não vou unir A real é essa mano Tudo é passageiro Tudo é passageiro Esse podcast aqui Um dia vai ser passageiro Mas ele vai ser histórico Ninguém vai poder negar As ideias do que rolou aqui Tá lá Só se a mídia cair YouTube tirar tudo do ar Mas foi dito mano Foi dado O poder de você Se empoderar E falar que é Você vai falar Que o louco Hoje em dia Não é podcaster Ele não pode se tratar Como um podcaster TikTok Como tudo Hoje em dia Quer que você seja Tenha sucesso Seja próspero Adquira coisas Faça acontecer Só que o reto Falou pra nós Independente Do que você fizer Na vida Você só vale o que tem Não o que você mostre O que você tem Alugado ou própria Carro alugado Ou carro próprio Vai trocar ano que vem Vamos almoçar Faz ano Pode ser Pra você Só vale o que tem Não o que você Aparenta ter A real é essa Então não busque Se assemelhar Na caixinha de sapato Dos manos Que ela é curta E pequena É caminho de rato Não vai por esse caminho Vai pela sua história Pela sua origem Vai dar certo Vai demorar Você falou isso Com o João também Vai cair Vai dar errado Vai ter umas brecadas feias Mas irmão Se for verdadeiro Vai vingar Se for verdadeiro As ideias Vai vingar Isso eu tenho convicção Em todas as áreas da minha vida Em todas as áreas E mesmo que a gente pense Em desistir Vai vir o neguinho E falar Mano Calma que eu vou te aceitar Não tiozão Você vai ficar aqui Por uma vez Tá ligado E isso só tem medo Dá uma quebrada Tá ligado Então Quando é que você fala Você falando aí Sobre o banco O banco comunitário O banco comunitário Não é um sampaio Não existe mais hoje Infelizmente É um barato muito louco A gente quer se espelhar muito No 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 outro país Né mano Só que o outro país O preto do outro país Ele tem uma sacada monstra O black money O dinheiro fica na mão do preto E é de preto pra preto É poucas Tá ligado E a gente tem que aprender isso A gente tem que parar De querer comprar O que era dos outros lá fora Pô meu mano Corta o cabelo aqui É 25 O outro lá fora Lá é Mano Mas é meu irmão É meu irmão Tô fortalecendo Meu irmão Meu dinheiro tá ficando aqui Eu posso falar Que meu dinheiro tá ficando aqui Tá ligado Então a gente tem que Prestar atenção nisso também E é um paradigma Que a gente faz O nome já fala mano Jornalismo periférico Então faz o que? Cobre periferia O periférico Que ele come na onde? Na periferia Então vamos comprar Da tiazinha que tá fazendo Sua marmita pra vender Vamos comprar a tiazinha Que tem uma algeia de roupa Ô minha roupa rasgou Vou na tiazinha mano Chega de querer comprar Nos outros lá fora Minha esposa faz isso até hoje Ela sempre indica Coutureira mesmo Que fazer os uniformes Do filho dela É isso mano Tá lá na quebrada Lá no monte lá Tá até a luchazinha Costurando No grau Tá ligado Com ela E é isso É um bobo muito louco Porque aí que você vai Olha os Caralho Fugiu o nome mano Dos caras que falam Que ideia é seita E é E é do capiroto Os maçonarias Os maçonarias Mano Todo mundo fala Que os caras do capiroto Mano Não tem nada a ver Com capiroto Tiozão Eu tive o prazer De conhecer Mano Primeiro São duas perguntas Que ele faz Você acredita em Deus E sua mulher Sabe que você tá aqui É mano É O meu professor Era na maçã Dois Tiro dois Professor maçã Por que mano Se você não acreditar No ser maior Não importa que Deus Que você acredita Você tem que acreditar No ser maior Então se você não acredita Em nada Então você não tem Por que estar aqui E se a sua companheira Não sabe que você tá aqui Mano Não dá pra você ficar Por que Aqui você precisa estar aqui Com sua mente aqui Não é lá fora E o dinheiro O dinheiro deles Vive na mão deles A gente tem que aprender Isso dentro da quebrada O nosso dinheiro De favela Vai ficar dentro daqui A nossa mídia Vai cobrir aqui Chega dos outros Virem aqui cobrir E falar A gente fala Dez páginas O cara coloca Meia página E ainda coloca De errado Aí coloca Uma frase De cada página E zoou O nosso trampo Tá ligado Então Quando que a gente Entender periférico Que essa é a munição Que a gente tem na mão E ela é mais forte Do que Do que os outros Pensam que ela é Que aí você não é Só o fotólogo Você é o fotólogo Você não é só o jornalista Você é o jornalista A gente fala assim Mano Mas tá forte Tiozão Aí ainda vai gritar Pros cara e falar assim Mano No rolê Você não vai com nós não Tiozão Não vai E ainda vai ter Propriedade pra falar Porque o rolê é nosso Não é assim ou mais Eu tô nessa caminhada Eu tenho 37 anos Sou de 87 E de 2010 pra cá Quando eu conheço A agência moral Mano É isso irmão Vou fazer 25 anos Daqui a pouco Tá ligado Que eu tô nessa caminhada De buscar Ser mais periférico Que tudo Fazer o black money Fazer entre os nós Então hoje em dia Eu sou repórter Fotográfico da agência moral Mas tem um coletivo De fotografia De campanha Foto coletivo Que vem na entoada De criar um banco de imagens Sobre qual é o imaginário Do periférico Sobre a favela Alguém carregando um sofá É foto O mano no bar É foto Os moleques brincando na rua É foto O sistema não vai ser foto A panela é foto Certo? Atualmente agora Eu monto uma galeria De arte Certo? Galeria Sérgio Silva Que a ideia foi Depois desse rolê aqui Desse meu primeiro livro Eu fui agenciado Por uma pessoa E eu falo isso abertamente Porque eu já falei isso pra ela Eu só falo coisa abertamente Se eu já contei pra pessoa Tá resolvido Então não tem problema Eu usar de exemplo Ela me agenciou Eu me agenciou muito mal Eu falei Se isso é um agenciamento Eu acho que eu não entendi O que é ser agenciado Por alguém Porque você pega uma foto minha Vai vender pra um colecionador E a minha foto Porque eu não sou um fotógrafo Renomado Segundo ele Vale menos Do que um outro Que vale mais Porque expôs em outros países Então é só expôs em outros países Pra ser valorizado Mas essa matemática Também deu ruim Com o meu sócio Atual da Galeria Sérgio Silva O Rogério Vieira Porque ele já expôs em Copenhague Paris Nova York Barcelona E por aí vai E mesmo assim Continua no mesmo valor venal Que a minha foto Então Eu não tenho medo Suas ideias A matemática não bate Não tá batendo essa peca Na biqueira, tio Você levou um quilo Um quilo dá tanto Você me traz oitocentos gramas Cadê os duzentos? Você cheirou? Você deu de presente? Jogou Jogou de bote Os mano deu bote? Qual foi a ideia? Tem que bater no final É número, certo? Tem que bater com a folhinha Eu tenho que bater com a folhinha Não bater não Pouco sabe Então a ideia é o seguinte Não vai virar com você Tá suave E te agradeço até aqui Porque eu acredito muito também Que não existe Existe o erro e o errado Mas não existe Que você fez errado Deu errado Mas na hora e o momento Você só conseguiu Oferecer o que você podia Porque você só tinha Conhecimento até ali Você tinha que ter aberto Os horizontes Tudo mais Você tinha que ter ouvido Alguns álbuns de rap Você tinha que ter aberto Pra você ver o que a gente vê Pra você ver Aqui eu só trouxe Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito livros De fotógrafos dentro da bota Então eu comecei a acreditar nisso Que o Num Nós pra Nós Já deu faz tempo Já deu Só mantém que vai dar certo Vai demorar um pouquinho mais Vai Mas mano Não dá errado Não dá errado Vê a nossa cultura preta e periférica Aí Escola de samba Tem algum boy lá? Eu não conheço escola de samba de boy Tem uns boy que patrocina Tem não sei o que Mas a origem deles É entre becos e bielas e morros Que fundou É nóis, irmão Jamelão era favelado Cartola era favelado Jovenino era favelado Bete Carvalho e companhia Zeca, Xerém até hoje Então assim Entenda Que eu coloquei isso pra Eu falei Zeca, ela não tá assim Não dá com essa mina Demorou, tá só Vamos montar o nosso rolê? Vamos montar a galeria de arte? Pra vender fotografia? Acho que dá bom, mano Acho que nós conseguimos Vamos Investindo Sem sacrificar o orçamento de casa Pã, pã, pã Vamos aí Vamos achar o nosso espaço físico ainda ideal Mas vai chegar na hora certa Por enquanto estamos fomentando a fotobreco Que é o que? Exposições fotográficas De fotógrafos Não só de periferia Mas também fotógrafos Que falam sobre uma temática urbana E principalmente marginalizada Pra estar expondo na favela Monte Azul todo mês Então vamos lá Investindo 500 conto por mês Olha que caro pra fazer uma ação dessa 500 conto 250 pra cada um Merreca Mano, 250 conto por mês Então vamos deixar mais rico ou menos rico Rico no sentido material da coisa É possível fazer É possível investir Então a gente tá fazendo isso Contra os nossos Tem que fazer Tem que acontecer E essa mina aqui que fez esse rolê Do Fototeans Dessa coleção de livros aqui Que hoje ele já tá com 20 Mas eu trouxe dos 8 periféricos Que tá na coleção Eu falei pra ela em 2023 Eu conheci ela em 2021 Em 2022 eu participei como expositor Em 2023 eu fui jurado Dessa seleção desse festival E esse ano eu sou curador Mas só chegou essa curadoria com ela Porque eu falei assim Você tá perdendo a mão Porque ano passado Como jurado Passou um cara selecionado Que você tirou da seleção Porque você falou pra mim Que se ele passasse Ia ter favela demais na coleção Você falou pra mim Que na coleção ia ter favela demais E dos 20 só tem 8 E dos 20 só tem 8 Que é favela Que eu considero Porque um fala sobre A gambiologia da severologia A arte Dos empobrecidos Se virar Sem ter recurso do governo A João Meida Fala sobre Macuna Um Salão de beleza Em Maputo Moçambique Mana Preta da Bahia Favelicidade Luiz Baltar Sobre a transformação Da favela Através da desocupação E das mortes violentas Do estado do Rio de Janeiro Paraisópolis Meu Mundo Daniel Eduardo Fala sobre O cotidiano interno De Paraisópolis E tem um desses Que é seu E esse já pode ficar Certo? Fábio Sete Afeto entre amor negro Preto Como é que os negros se amam? Já perguntou? Tá bom Memórias do Chapadão Zahinga Como é que é a memória Da periferia urbana? Da roça Porque a roça também É uma periferia Imagina Agronegócio é uma coisa Agricultura familiar É outra Humano registrou Esse daqui É uma delícia Da Tita Barros É uma humana do Rio Do Posto 12 Do Recreio dos Bandeirantes A minha praia Foi essa Meus pais são cariocas Então minha tia Mora no Recreio dos Bandeirantes Que é próximo Desse Posto 12 Mano Isso aqui é uma favela Esse Posto 12 É o final da Barra da Tiú Mano É uma favela É uma farofada E a mina registrou Certo? Gisele Martins Falou sobre os interiores Das casas no Amazonas Como é que é As periferias ribeirinhas Como é que é o cotidão lá? Tá aqui E o último do meu sócio Somos todos alvos aqui Pessoas que foram confundidas Por objetos e mortos Por estarem carregando objetos Que pareciam armas É engraçado Um é um ramalhete de flores O outro é um guarda-chuva O outro é um pinho ao sol O outro é uma mangueira de água Parece uma arma Mas é uma mangueira de água De uma VAP Não sabia que estava Para matar com a VAP Certo? Então é isso É esse o rolê Que eu estou tentando fazer É isso, irmão Só Investindo os nossos Nisso Para que isso Futuramente Seja em escolas Seja em bibliotecas Seja em podcasts Para que a gente possa Ter a condição De mostrar para os nossos Que é possível fazer No nós por nós Foi o que eu li no começo Só no nós por nós As coisas estão virando por aqui Só Você me falou isso, irmão Que aqui na sua casa Vocês tinham uma pizzaria antes Você e sua família Faziam o corre Para poder fazer o bagulho daqui Aqui Aqui na favela Cola na Vila Clara um dia Dá um salve no meu Deus E vê o conteúdo Aqui, mano Não era ali na CPC Não era na Avenida Não era na Avenida Seria bom Mas não é o que nós almejamos Porque se lá Fosse se tornar sistema Deu ruim Nossa matemática Deu ruim, mano Deu ruim Se nós ficarmos Só na CPC Gente, você confundiu Continuando o número com a letra Deu ruim, mano Deu ruim Só isso Mano, aproveitando Esse aqui também é seu Esse amigo vai ficar com você E é muito foda, mano Isso Você falando sobre os livros E falar que quer esses livros Dentro de escolas É como que é O barato é bem trezão Assim, mano Fazendo faculdade de pedagogia Estou finalizando na faculdade No Maché E aí meu TCC Entrei na faculdade Com a ideia para o outro, mano Livro periférico Entrei na faculdade De escola Certo Três anos estudando sobre isso, mano Estudando para isso Chegou no último ano Vamos fazer o TCC, bora, mano É isso Vou falar sobre os meus irmãos, cara É, tá certo É, bora Agora vou, né Você não pode Bricado Bricado Academia branca Academia branca Porque foi branco Que elegeu branco, mano Se tivesse um preto Logo ia ver Se não tinha pelo menos Um mulato lá Para Sentar naquela mesa Naquela cadeira Total Não, mano Você tem ideia Quantos caras foda Tem leito da favela Escritor Você já parou Para ler uma página De Ferré Sérgio Vaz Vai nesse nascimento Já é? Não Então, mano Não, mas você não pode Falar sobre isso aqui Na No TCC Sério Se você fazer É no lado Seu Caraca E agora O que eu vou fazer Aí eu troquei ideia Com a professora Fala sobre a literatura Regional Porque ela no meio Do seu TCC Você coloca A vaginal Não vai de cara Não Porque se de cara Eles vão se sentir Muito afrontado Demorou É isso mesmo Então vamos Não, não pode Por quê? Aqui no meio Você está falando sobre Literatura marginal Não pode Aí você teria que falar Sobre o cordel É isso mesmo Vamos fazer o seguinte Fala pra mim o tema Que você quer que eu faça No TCC Que aí fica mais fácil Que o que eu vou trazer Você não vai aceitar A minha editora Que falou Léo Volta pra faculdade Que faça o TCC Eu falei Eu vou levar meu livro Ó Estou integrando no TCC De tudo que vocês me ensinaram De 2014 Eu fui pra rua Pratiquei Entendi Porque talvez o TCC Poderia ser isso, né A vivência já diz Mas eles não autorizam Então eu falo assim Ó Eu vou fazer um tempinho De rua E vou trazer o resumo Do que eu vi lá Na prática da teoria de vocês Aí vamos fechar Quando eu só saia O TCC Cabuloso Porque mano O cara entrou cru Na faculdade Quatro anos não fala Não E ali você ainda é brecado De poder influenciar os seus Então eu falo assim Vamos trocar a lógica Não Esquece Me dá o meu currículo agora O meu canudo agora Que eu preciso Pra poder pegar o meu salário Mas eu te interro Vou ter assistido aqui Dois anos Deixou eu ir pra rua Testar esse bagulho Testar o que você Tá me ensinando Só E aí valida Essas duas semanas E pronto O cabuloso tá invalidado Porque mano E é isso mano Porque tipo Você não pode entrar Não pode entrar em nenhum lugar Ele não pode Com seu livro Porque não é pra Apropriado Mas o livro dele Pode entrar na minha favela Pode não Tem que entrar Tem que entrar na minha favela Mas não é apropriado pra mim Porque eu não sei O que o soneto Tá dizendo Não que não seja bonito Qual instituição você tá fazendo? Qual é? Você tá estudando? É bom Tô estudando Qual é? Deixa pra lá mano Não vamos ver Particular ou pública? Particular Particular Certo Gente vai mano A gente vai conseguir fazer Uma faculdade pública Conhecendo que a gente Desde lá Difícil Só depois que a gente Garimpar muito aqui fora Pra poder voltar O nosso trauma Essa infelizmente é isso Não é desmerecendo ninguém Mas o ensino que é dado Pela escola pública Não é um preparatório Mas que é essa Na faculdade pública É muito louco Agora é o seguinte É As faculdades públicas Pagam Que são Inclusivas né Eles falam que iam autorizar O seu TCC lá Uma obra Não dá Quem manda a faculdade pública Pra amanhã A USP Foi do Estado Os professores deles Estão alinhados Com a política Do governo do Estado Eu vou bater diferente Não é qualquer coisa Que passa aqui na USP A USP não dá selinha Pra todo mundo Também tem um break De parceiros lá dentro Brecado Brecadaço E o cara desenvolveu isso Em projeto fora da faculdade Ó O TCC na verdade Era esse problema Não se iludam Não se iludam Ninguém Deixa você passar Da linha Que Vai quebrar ele Pela ordem natural Da vida O que eu aprendi Tá no meu livro Que eu coloquei né Já que vocês querem ser acadêmico Não pode citar Coloquei Maria Carolina Jesus No meu livro Na citação Coloquei Soró Mestre da Cirologia de Perus E coloquei O Fofão Também não pode Essas três interferências Então vou colocar Charles Darwin Pode ser Charles Darwin Acho que Charles Darwin Tá mais que comprovado né Pai da teoria da evolução Então eu coloquei No meu trecho Não são Os mais Inteligentes E os mais fortes Que sobrevivem E sim os mais adaptáveis E nesse quesito A favela é especialista Pode Pode estar assim Dessa forma Pode Não sei Sei que tá publicado E hoje em dia Tá dentro do Do IMS Instituto Moreira Sábios Porque é isso Quando você faz um livro De fotografia Você pode mandar Pra instituições Área de editais Anualmente Pra você Apresentar seu trabalho Livremente E ele vai ser decidido Se ele tá dentro ou não Por uma comissão branca E quando ele pegar Abrir esse livro Leu pra ele falar Nossa Texto bom Charles Darwin Nossa Clicou Mas aí quando ele pegar E abrir essa primeira página aqui De uma foto Com essa forte De ele pegar e ver assim E colocar Mano É um córrego de um lado E uma cama de um outro Ah é uma casa De palafita Em cima do córrego É Aí fala Não Esse daqui Tá muito agressivo Não vai passar Não vai ser o livro do ano Esse aqui não Eu não tô nos preparados Pra isso Vai entrar pra nossa biblioteca Se você for lá na Paulista Vai ter o meu livro Lá pra você consultar Só que ele não ganhou Você acha que eu fiquei chateado Que ele ganhou Pra mim foi honra Falei que bom Ainda não estão preparados Pra isso Daniel Eduardo Também não entrou Por favela para exaltos Não entrou Entrou do Rogério Série de retratos De homens pretos Mostra Ah esse a gente conhece Esse morreu onde? Morreu onde? Esse passou né Passou na rede Esse morreu Ah o menino Para esse menino Que morreu lá Que a polícia Falou que ele é o Bolsonaro E não roubou Que ele já passou por eles né Eu fiz essa crítica Pro Rogério Meu parceiro Falei Irmão Não vou te tirar nunca Você é meu sócio Meu irmão Só que o seu Projeto Encaixa No olhar deles Mas porque saiu primeiro Por eles né Eles tem que falar primeiro Não é gente Sendo que a história é nossa É um anexo O seu livro é um anexo Não é uma obra Como o Sérgio Weiser Pra nós é uma obra Ferrez é uma obra O trabalho dele é uma obra É uma obra pra nós Pra nós Os caras não vai ser Então quando a gente Levou a Mana Fernanda Souza Na edição de maio No Foto Beco Da Galeria Sérgio Silva Lá no Monte Azul Eu falei Ô Fernanda Manda um salve aí né mano Tá na modinha Esse bagulho de dar um salve Ô galera Tô colando lá Tá Ela mandou Fernanda Depois vai vir lá A página da Galeria Sérgio Silva Mochilinha nas costas Indo pro Corre Saindo da favela dela Com o celular na mão Ligeira quando passava uma moto Por mais que você Quebrada Mais ligeira É difícil mano Pra tá esse bagulho aqui Gravando é difícil Faz um salve aí galera Da hora Firmeza Então Fernando Souza aqui Tô convidando vocês Pra falar com meus parceiros Ali do Monte Azul Parra Chamando a Galeria Isso aqui De bababá E outra coisa Tô colando com eles É a última vez Que minha exposição Vai ser colocada na rua Lá é a última vez Pra ver essa série E depois dessa Eu vou fazer outras ideias Por quê? Eu tô cansado De Dar um salve nos boys Pra eles colar E fortalecer o nosso corre E quando vem É só cavalo de Troia Só cavalo manco Tô cansada mano Então Não espere nada deles Porque quando vem É cavalo de Troia É isso mano Eu não espero que o Instituto Moreira Salles Diga que meu livro é bom E é o livro do ano Não tô esperando Instituto Moreira Salles O que que banqueiro sabe de foto? O que que banqueiro sabe de quebrada? Estorquir né? Aí cês sabem Endividar né? Aí cês sabem Lucrar Mas lucra muito com a favela Acho que a maioria dos empréstimos num banco é de favelada Não é não? E são os que são pagos né? Que o restante é golpe em cima de golpe Porque os grandes empresários ganham incentivos Nem é empréstimo É incentivo Pra nós é empréstimo Pra eles é incentivo A lógica é essa irmão Não mudou e não vai mudar Então nós aqui Mete o louco Pobre loucos Porque nós sabemos onde nós estamos E qual é o nosso papel na sociedade É publicar e fazer independente de quem vai autorizar Porque é isso Nós já teve a experiência dos dois No acadêmico não passa Não esquece mano No acadêmico não passa parça Irmãozão Dentro dessa fala né E aproveitar Como eu tô falando Eu não venho com perguntas Não tenho perguntas Acho Pra mim não rola Mas tem uma que Acho que tem que ser sagrada Favela venceu ou não? Pô céu Pô Venceu em muito Favela venceu total Favela venceu em esgoto a céu aberto Favela venceu em desemprego Favela venceu em homicídio Favela venceu em overdose Favela venceu Favela venceu em desumanizar Favela venceu em violência Favela venceu em prejuízo material Favela venceu em se fuder Aí ela venceu em si Aí ela venceu De norte a sul do país De norte a sul do país Desse Brasil eu já conheci favela Cidades do México Esbanca cidades do Uruguai Chile Nós esbanca São Paulo é mais rica que todas as cidades Da Neca do Sul E aqui tem gente morando em barraco de palafita E não vamos longe não Do lado Do lado aqui tem Do lado Deve estar surgindo uma outra hoje Até quando mano Até quando mano Vocês vão implantar um plano de governo De falar de saneamento básico Que vai deixar a córrela seu aberto Fala que é pra lavar dinheiro Melhor Tá mais um nessa Ah mano Nós já sabemos irmão Pra ver a palavra tinha É igual Estava ouvindo Acho que numa conversa anterior A gente começou o podcast Que político Quando dá alguma coisa Ele Quer algo em troca Quer algo em troca E o que ele quer algo em troca É a sua favela Ah você me deu espaço Pra entrar na sua favela Obrigado viu Tá precisando Deixa eu fazer o que eu quiser aqui Lavar o que eu quiser E meter em marcha Salve pro deputado aí Presidente da Câmara Que é o atual patrocinador Dos campos de várzea sintéticos Na zona de São Paulo Pilantra Ladrão Falou Fez muita coisa pela quebrada Fez Obrigação Mais do que a obrigação Pô parece que a gente tá pedindo Favor pros caras O poder público é uma instituição Que organiza E gerencia Nosso patrimônio O seu asfalto É meu A sua escola É minha O meu posto É meu Não tô pedindo Nada pra vocês É obrigação Mas vocês acham Mas vocês acham que não Vocês tem poder Poder do que Vem Mas aí entra o grande problema O problema pesado Educação é obrigação do Estado Saúde Do Estado Segurança Do Estado Transporte Do Estado Mas se você quiser o melhorzinho Tem o seu particular Falou muito bem arquitetado A gente vai dar Mas ela falou que ia dar o melhor Porque você tem direito A segurança Mas se você quiser A polícia não tá pra te servir Ela tá pra te oprimir Ela começa por aí Então Se você quiser uma segurança Você contrate Que ela vai proteger a sua vida E não os seus bens Você quer amor, educação? A gente vai dar Mas educação que a gente acha Que você merece Não é que você precisa O que você precisa, mano Você vai tirar a gente do poder Então A gente não vai te educar A gente vai te adestrar Pode ser? Beleza? E a saúde, mano? Que não deveria ser cobrado Mas pra você Dar um pouquinho de melhor Pros seus filhos Pra sua esposa Pra sua mãe Você tem que pagar um convênio E quanto mais a idade vai passando Mais caro vai ficando Não tá batendo A sua ação não tá batendo Com a minha folhinha, mano E olha que a folhinha Nós aprendemos a quebrar Tá entendendo? Tipo, mano É muito contraditório isso Tá ligado? É muito contraditório E a gente de quebrar Tem que entender isso, mano E se apropriar Dessa pegada nossa E falar, mano Olha a potência Que aquele mano tem Olha a potência Que aquela mina tem Vamos nos fortalecer ali Não vai sugar Não vai se fortalecer Chega de permuta, mano Se aproxima Tá ligado? Como é que é? Como é que faz? Quero escrever Eu sou escritor Quero escrever alguma coisa Pra vocês aí Como que faz? Pessoas como você No Uniseu E outras demais Que passaram aqui Foi nesse sistema, mano Fazendo gambiar Pra se virar Sem opinião Ninguém Mais um pouquinho A gente já é cancelado Se quiser cancelar Nós mais uma vez Pode cancelar Porque nós já nascemos Cancelado Tá ligado? Tá ligado? Hoje a gente tá gravando O 31º episódio, mano Ó que louco Pra mim Eu ia chegar no 5º Estourado, tiozão Ih, mano Ia parar ali Mas a galera Que encostou E deixou de ser meu sonho, mano Eu falo pro pessoal Deixa de ser meu sonho Tanto que um tempo atrás Eu fiz um vídeo Que eu vou chegar no 5º Eu vou parar, tiozão Os caras Não, você é louco, mano Você é não Deixa eu passar primeiro, mano Eu não tenho braço pra isso, tiozão Eu não tenho, mano É independente É sozinho, mano Com meu telefone Na minha casa, tá ligado? É a mesma fita Você tem que atravessar São Paulo Vai estar dentro de uma favela E você nem sabia que antes vai sair, mano E se o busão quebrar Vai te atrasar Quebrou, viu? O busão quebrou lá na Interlagos Lá E mesmo assim a gente faz acontecer Deus proteja e guarde o irmão lá Que passou mal, mas Zero alternativa Porque Acessibilidade pra nós É mínima, mano Então, tipo Mano, levanta e anda, tiozão Levanta e anda, tá ligado? Então É muita coisa que a gente fala assim A gente quer E a gente quer compreender Tá ligado? E a gente tem que aprender E falar, mano É o meu vizinho O meu vizinho é foda E ele faz um barulho da hora O bar dele é o melhor bar A balada dele é a melhor balada O bordado da tiazinha é a melhor bordado Porque chega da gente Sair da nossa quebrada Pra ir pra outra quebrada Pra fazer alguma coisa, mano Total Pra se sentir pertencente a algo Tá ligado? Então Isso Nesse ponto Eu falo, mano Minha favela não venceu Me incomoda quando eu escuto A favela venceu Me incomoda pra caramba Porque a favela é o todo Sim Tá ligado? Bem Então a pessoa tem que falar Minha favela venceu Aí você fala Aí você diminui a sua favela O que você quiser A minha família venceu Tá ligado? É Eu venci Eu venci É Diminui, mano O máximo que você puder Porque você Não me representa Quando você fala isso Você comprar um carro do ano Não é me representar Até porque, mano Um carro popular aí Vale 30 conto Quando que meu tio Meu avô Que já tem uma idade Que é uma aposentadoria E tem uma garantia de pagar Porque até isso eles querem Quando que ele paga Já tá com 70 mil Esse valor aí desse carro Já não é mais popular Ô, meu amigo Eu vou falar um bagulho Que é polêmico Mas eu acho que é um salve Que é importante deixar Que a fita é o seguinte, mano Hoje em dia Os moleque Infelizmente A geração atual Infelizmente A geração atual Tá sendo iludida Que O caminho Da prosperidade Da fartura Do êxito Do sucesso É rápido e fácil Eu não tô falando de crime, não Tô falando de música Zero crítica aos irmãos Que tá no corre do som No trap No fun No rap Qualquer estilo que Seja oriundo de quebrada Mano, não é fácil Pra esses manos Tão onde eles estão, tio Porque quando eu fecho O show A 60 mil Ele só volta com 10 mil Pra casa Os grandes Estouraram Os big Por isso que os moleque Faz 6, 7, 8, 9 Aonde for Chega Canta 3 Tchau 10 10, 10, 10, 10 Não é fácil, mano Não é mamal, parça Nenhuma área Onde os nossos Venceram Ele está confortável O cara tá sendo Subalterno pra caramba Na mídia Subalterno, mano Tá fazendo jogo Senão ele não tá Pô, mano O cara tá dando Ferrari Faz uma propaganda lá Pro Bet Da vida de aposta Que eu te dou uma Ferrari Não comprou Não sai do bolso dele Foi porque a rede dele Que influencia Você que consome ele Vai entrar no Bet Vai botar seus 10 15 contos 50 100 200 500 1000 Seu aluguel lá No Bet Vai te dar Colocou 1000 Te dou 3 E te roubo 4 Simples assim Tigrinho O que for, irmão Chapa, parça O bagulho é o suor Da sua testa Que vai fazer você vencer, mano Suor, viu Então eu tô falando Sem citar nomes Mas é isso Quem tá lá Somente na área da música Vá com o seu talento Espere muita porta de não Porque quando você estiver lá Eu jogo deles É tipo quando Antigamente os caras Fazer com o escravo Bem-vindo Chegaram no Brasil Bem-vindo, viu Casa Nosso Deus Comida E a capelinha da religião Então seguro, certo? Beleza Primeira plantação Colheram Era pra receber 100 Fica com 10 conto Irmão, mas Você falou que era 100 reais o trabalho Não, mas 100 reais Não tá aqui Tá aqui Seu nome Léo 100 reais E a casa que eu te dei Alimentação E a alimentação E o Deus que eu te dei Diz Ele te protege por quê? Eu te pago Não mudou o sistema, mano Não mudou o sistema, parça É o mesmo É o mesmo É o mesmo Pra pessoas novamente Como eu e o Nunes Nós sabe Faz tempo, né Nunes Que o bagulho é Moiado Não sei o que nós é Moiado? É um golpe de estado A gente tá aqui Tocando essa ideia É moiado Mas, mano É o melhor caminho Que nós achou Pra nós não chapar Senão nós ia chapar Um mundão aí Rápido, né Nunes? Não que nós não esteja Mas Tão querendo Se manter A gente Estamos ali A morte é certa Mas Na hora dela Deixa Passar mais um tempinho Pelo menos Deixa a gente fazer Mais um pouquinho De raiva aí Com esse povo Eu quero fazer Um pouquinho mais de raiva Irmãozão Se deixar A gente vai embora Volta fé Mas Eu quero Como diria a Antônia Bujana Ninguém vai assistir você Tá ligado? Então Fique A vontade Pra dizer O que você quiser O que eu não perguntei Você quer dizer Não Não é só as considerações Ainda Porque ainda tem A lembrança Do pódio louco Então Eu quero que Às vezes Eu queria falar Sobre alguma coisa E eu não perguntei Eu quero falar Sobre esse rolê Do livro Que eu acabei de mostrar Anteriormente aí Que como eu falei Modéstia à parte Favelada É curador de arte Certo? Pela segunda vez Viu? Contata nós Curador de arte Tá tendo Bienal Masp Fundações Banco do Brasil Caixa Liga nós Parce Nós temos contatinho Pra fazer as curadorias Pra vocês Vem com nós Mas falando sério Festival Fototinx Tem esse nome em inglês aí Pra uma questão Certo? Mas ele é um festival Mas ele é um festival que nasceu Há muito tempo atrás Já teve muitas edições Ele foi feito sempre De uma forma de presencial Onde tinha foto Cavalete Que as pessoas iam lá E compravam prints Na hora Só que aí veio pandemia E a criadora A Marley Porto Que tem a editora Porto de Cultura Decidiu garimpar Um edital público Chamado Proac E aí ela captou Essa grana E com Proac Ela fez os primeiros Dez livros Dessa coleção Eu passei no primeiro E tô na caminhada Com ela desde 2021 22 Passei por um processo De ser expositor Porque rolou Uma feira na Unibis Lá no centro 2023 Fui jurado Selecionando Os ensaios Que iam virar livro E agora 2024 Tô na curadoria Ajudando a programação Como um todo Então eu quero chamar Principalmente a galera Da quebrada Principalmente a galera Da quebrada Do norte Nordeste Centro-Oeste E sul do país Não que as quebradas Do sudeste Não sejam representadas Mas elas Por algum viés Talvez Acessam mais São Paulo Rio Minas Espírito Santo Bem menos Mais acesso Então pra galera Dessas outras partes Do Brasil A gente gostaria muito De conhecer o seu Ensaio fotográfico Se você fotografa Acredita na sua fotografia Sabe que ela tem Uma potência De comunicação Você pode ser um selecionado E esse ano A gente tem Uma premiação Além de 5 livros Que tradicionalmente é 7 Então entrou mais 2 Que duas empresas Uma que faz livro Artesanal E a outra que faz um livro Através de uma formação De como criar um livro Vão presentear Selecionados Para ganhar livros Também E além disso Você pode participar Com a gente Como expositor Na seleção final De 30 imagens 30 fotógrafos Vão ser selecionados Para participar De uma exposição coletiva Lá na minha favela No Monte Azul Na Associação Comunitária Monte Azul 14 e 15 de setembro Mas as inscrições Do festival Começa agora Dia 10 Então corre lá Dá um salve Vê a descrição Tá facinho Tranquilo Chamou o título Chamou O que significa Suas fotos Chamou entre 6 a 10 Fotos no ensaio A gente vai avaliar O corpo de jurados E quero deixar Esse convite aqui Para você também Colar dia 14 e 15 Lá no Monte Azul Que a gente vai fazer Uma ponte E o festival Fototins Tem muito essa ideia De furar a bolha Que a bolha dos brancos Se misture com os favelados E a bolha dos favelados Se misture com os brancos Porque também A gente fala Só para os nossos Fica maçante A gente tem que Tomar de assalto Lembra a giratória Então A giratória é deles Tem que ir lá A gente passa Pela giratória Todo dia no busão Se não encostar O bilhetão lá Não canta Então a gente Vai misturar No dia 14 No dia 15 Dois fotógrafos Que vão estar lá Contando a sua experiência De vida É quase um mini podcast Estamos tentando A Ju Almeida Uma das selecionadas Ano passado Que fez o ensaio Em Maputo Moçambique E o outro cara Que está confirmado É o Bob Wolferson O Bob Wolferson Para quem não sabe É um fotógrafo Monstro Principalmente Fotografou Grandes personalidades Desse país Tantos globais Presidentes Músicos E tudo mais E ele vai lá Trocar ideia com nós Para quem Às vezes Não quer se misturar E acha que essa galera Não tem nada a dizer Não vale a pena Trocar ideia Trocar ideia É sempre bom Aceitar a ideia Do outro E seguir a ideia Dela É outras ideias Agora a ideia De você sentar E trocar ideia Mano Super vale Para tudo E todos Tirando os atravessadores Né pai Racista Homofóbico Transfóbicos Em todos gerais Gente que gosta De tirar nós É poucas Poucas ideias Poucas ideias Não tenho papo Com vocês Não quero nem perto Com esses Eu não quero diálogo Agora quem ainda Está andando ali Para ser uma pessoa Do bem Sem atravessar O corre de ninguém E quer somar Na caminhada Cola com nós Que nós queremos Trocar ideia Agora os atravessadores Mete o pé Na madeirada Pai Madeirada É o primeiro aviso Bala na testa Lembra lá Da dona Kátia Né Cápsula no olho Né Então Fica leginho Eu quero ver se salve É isso mano Irmãozão Como regra Cê é louco Esse diploma Vou modurar Esse daqui É a lembrança Do pódio louco Esse diploma Aqui vale a pena É a lembrança Do pódio louco E dizer que Você é importante Não só Para o pódio louco Mas Para a quebrada Da hora Para o povo Que você representa Obrigado Tá ligado E eu sou um desses Então mano É uma forma de eu Enagiar De agradecer Tchau Esse daqui Eu vou modurar Viu Da faculdade Não vai Tá vai ter Talvez eu tenha Por militância Eu vou ter um diploma De faculdade Por militância Não porque eu preciso dele Porque eu sempre sou Que eu nunca ia precisar Para fazer nada Na vida Instituições falam Que nós é gabaritado Para viver Pô mano Para Próximo Eu na caixa Desde sempre E essa forma Que a gente vai Porque Eu falo o pessoal Que vem Você teve a oportunidade De estar aqui Comigo aqui na gravação Pode louco Para homenagear E para dar espaço Para você contar a sua história Ninguém melhor do que você Para contar a sua história Posso contar Posso falar Mas eu não fiz Na mesma pedra E não sei Qual que foi a pegada Total Tá ligado Então isso Para mim É uma aula E para mim É muito disso Na fotografia também Sabia Aquele dia Quando eu vim Você viu que eu Não é chapou Não sei se foi Ou pelo menos Sem as fontes Que a gente vai publicar Mas é Por isso que não vai passar Eu também fico assim Eu moro lá na edição Eu tenho uma fila Não vai nada aí Parece que vai sair Essa semana Me parece Fiquei sabendo Mas Toda vez que eu conheço Um entrevistado novo Eu falo Mano O que eu vim deixar E o que eu vim levar Sempre nesse espírito Mano Nós colou na Quinta? Quinta-feira Foi Hoje é sabadão Colei lá no Sete Campos Na Alvarenga Aqui do lado Doroteia ali e tal Engraçado A favela Tem o Parque Sete Campos Gente É Sete Campos No bagulho E eu nunca tinha entrado No Parque Sete Campos Só tinha ouvido falar Tenho parceiro Yamada Salve Marcos Yamada Rapper ali Da favela do Pantanal E ele mandou Lá no Sete Campos Isso aqui E eu trombei o Júlio Muralista Que a gente foi fazer Uma foto Para a lojinha da Mural Falando também Vamos falar de negócios Lojinha da Mural Agência Mural Acessa lá E adquira Canecas Camisetas Ecobags Bottoms Bonés A preço de custos E Fortaleça Você também A comunicação Nossa foi quebrada Olha só Menino propaganda Menino estava lá Nos Sete Campos Firmeza Foto vai Foto vem Foto vai Foto vem O último campo Estava mais de boa De público dentro Entramos lá No bagulho Vamos fazer umas fotos Ali no campo Normal Campo de quebrado Campo de quebrado Está sempre aberto Na minha cabeça Só que atualmente Até os campos Não são nossos Tem dó Tem dó Não tem que gerenciar E o gestor do carro Tem dó O gestor Para além de gestor Gestor do campo Bem falado Estamos lá Fazendo as fotos Mão no bolso Andando assim Pequenininho Chiquinho As ideias Foi uma só Vocês estão aqui Autorizados por quem? Quando nós recebemos Esse salve Já entendemos Que nós estamos Em um lugar Que não podia estar Mas por que Eu não posso estar? Porque esse campo Aqui quem gerencia É fulano Eles estão ali Na compra Autorização Em cima No examino Isso aqui E veio me questionar Quem deu autorização Para os meninos Fazer foto lá dentro Eu falei Ah desculpa É que eu estou no parque Sete campos E eu achei que esse Era o sétimo campo Livre para poder também Mas se nós atravessamos As ideias Da sintonia Dá um salve Que foi sem querer Pedindo desculpa Perdão Com as ideias E a gente vai terminar Vai sair foto Não Fica suave Aqui nós não sabia Qual é que era Pac Não Isso aqui Não fechou Não 0800 Sem novidade Vamos terminar O corre Vamos sair foto Não Fique em paz Aqui é isso Tem uns campos aqui Que a maioria é X família Que cuida Obrigado pelo salve Chiquinho Não sabia Tchau Isso é para dizer o seguinte Irmão Não é porque nós é favelado Que nós está autorizado Nunca tivemos autorizado Não era isso Sempre tem que dar um salve Tudo tem um bom Você vê o que a gente viu pra cá Tudo tem um dom É não um bagulho Então dá um salve Vou contar uma outra experiência Nós foi fazer uma matéria Com a agência moral No interior de São Paulo E a gente colou Uma favela E tinha que subir Drone nessa favela Como é que sobe drone Na quebrada Ô Luiz Fala para a galera É difícil Tem que dar um salve Não tem Luiz Tem que falar Dá um comentinho ali Para dar uma olhada Será que é legal Quem é você? Esse drone é de quem? Me prova que você é você Tem que dar um salve E sempre bom Quando só nossa palavra basta Só nossa verdade Encaixa para a verdade do mano Cheguei no bot Onde o funk estava comendo solto Falei ali Alguma informação eu vou ter Salve Prazer Eu sou do Capão Jornalista Fotógrafo Estou fazendo um correquinho Na cidade X E vim pedir autorização Por frente da sintonia Que eu preciso subir um drone Para fazer umas imagens aéreas Do local Que a gente está contando Sobre a região E as pessoas não conhecem Qual é essa quebrada Então eu preciso dessa imagem aérea Demorou? Salve pequeno Menino aqui XYW Estava a sintonia De isso e de isso Beleza Fui lá Preparei o drone Eu vou subir o bagulho Não, mas E o mano me alterando Não, mas Celso é isso mesmo Parra, sem dúvida Você está ligado? Porque eu estou ligado Por isso que eu estou vindo aqui Para, né? Beleza Quando eu vou subir o drone Mano Venha Agora Correndo Quer falar com você Ô pequeno Bom Bom O meu irmão falou aí Da caminhada Isso mesmo Quero subir o drone aqui Isso aqui Não dá um salve na sintonia Para não atravessar O movimento de ninguém E é isso O proceder Só Afins De informação Jornalística Para o bem Para o bem Que bom Que bom que você chegou E deu um salve Que bom seria se sempre fosse assim Educação, né, mano? Respeito, né, mano? Você não é daqui E aqui tem uma gerência Quando ele falou isso Subiu três Que saiu Da lojinha E as campanas que estavam lá Nem pegou eles Mas É importante É importante sempre dar um salve E do sete campos Não mostrou isso Eu vacilei Mas aqui, né? O movimento para tudo Mas também tem a percepção Dos outros Dentro da quebrada Que acha que é dom De muita coisa, né? Até de uma grama sintética Ele acha que é dom Ele acha que responde por tudo, né? Mas fica a experiência Para as pessoas De como é feito O jornalismo periférico E captado em mais lá dentro Com muito amor Muito carinho Muito respeito Muita licença Para chegar Sem ela Sem ela Nem te pergunto Muito menos Entendeu que Saber chegar Para poder sair É o que a gente fala Saber chegar É saber sair A gente Mas licença Para chegar Para permissão Para eu continuar saindo E voltando E vice-versa É isso As pessoas não correm Entendi muito bem Que aula A aula minha Você só ia trazer Exemplares Dessas obras aqui Que vão parar na mão De gente certa Porque você É um Encaminhador de coisa certa Eu sou doido Tanto que eu falei Para Jaqueline Parceira Que te entrevistou Para a agência moral Falei, vamos lá Os caras fez mal caveira Dele No sentido de caveira mesmo Que o cara era uma doidão Para, que isso Tipo assim O pessoal do norte Que veio te visitar Porque eu acho que Para eles lá Talvez não está tão Tão habituado Para a norte quebrada É mais humano ali Na sua bolinha de meia Mas eles falando Eu falei Mano, quero conhecer esse cara Tomara que a Jaqueline Escava Para ele fotografar Esse maluco E quero conhecer Esse doidão E vim conhecer o louco Que ele é louco mesmo Não, mas é louco Para viver aqui Tem que ser Se não for A gente não faz Esse trampo aqui Pode até começar Mas a continuidade é difícil Que a gente vai encontrar Muitos obstáculos Para a gente parar Então se a gente Não dá uma de loucão Assim às vezes E fala Mano, calma aí Pode deixar que nós Segura no peito A responsabilidade é nossa Porque a gente faz isso Sem querer Para que a gente Não vai fazer querendo Mas fazendo querendo Pelo que é nosso Não pelo que é do mundo Sem se beber Sem tirar proveito Dos nossos Para fortalecer Quem não é da gente Educando Quando é preciso Educar os de lá É preciso educar A galera também Fala Passou a linha Viu, filho O campo só tem quatro Você cruzou demais Como disse Sérgio Vaz Uma vez Em um podcast Todo anúncio É uma denúncia É o que a gente está fazendo É da hora É um corte de ideia Mas a gente está denunciando Também muita coisa Lógico Depende do jeito Que você está olhando Para o nosso trabalho Eu sempre falo isso Quando eu tiver O palco Como Momento A minha fala Sempre me se acrita Mas Ai, obrigado, gente Obrigado, viu Maravilhoso Adoro No passado Falei do prêmio Que eu ganhei Eu ganhei Dois prêmios Pelo Sebrae Todo ano tem um prêmio De jornalismo Que premia Matéria Sobre empreendedorismo Em resumo É isso Que o Sebrae Faz anualmente E ele tem etapas Que você vai chegando Até ganhar um prêmio Maior nacional Tipo Melhor matéria Nacionalmente Sobre o tempo Em São Paulo No ano passado Eu ganhei Com a agência rural Falando do Milton Pipas Um cara Que vende Pipa na quebrada Olha que gostoso Mano Ganhar um prêmio Dos boys Falando sobre O tiozão Que vende pipa Na quebrada Segundo lugar E o primeiro lugar Foi falando De uma empresa Que faz Entrega De produtos De e-commerce Em favelas Primeiro lugar Lá no espaço Do povo G10 Favelas Olha só Que peso Que peso Que tem Eu estou ganhando Um prêmio E quem estava Em terceiro lugar A EPTV De Campinas Na Globo Beijo Me liga Viu Globo Fica com o rabo De nós não É que mano Eu estava falando Do Milton Pipas E eu estava falando De uma empresa De empreendedorismo Que entrega Amazon Televisão De 60 polegadas Na favela Porque a Amazon Mesmo não consegue Embicar Precisa ter Um intermediador Se não Vai dar ruim Para vocês Com nós A televisão Vai aqui No baú E ninguém mexe Agora com vocês Irmão Se não for A escolta Atrás Mesmo assim É arriscado É arriscado Mesmo assim É arriscado Mas desde Me liga E chama Para não ter ideia Mas está Debrado Chega isso a você Eu fiquei muito feliz De ganhar esse prêmio Com as pautas Que eu ganhei É isso mano Meu nome Só vai valer a pena Se os meus Estiverem juntos Se for coletivo Se for os irmãos Se juntando E fazendo acontecer Do contrário Não Se eu mesmo Deixa quieto Vou passar Vou passar Vai pegar poeira Os prêmios Não vai ficar Vamos deixar Legados Para as próximas gerações Vamos contribuir Para isso Para o que passaram Para nós Chegar para as próximas gerações Chegar Para as próximas gerações E aí eles usam Da forma que eles vão achar Que deve usar É isso Direto e simples Para que todos consigam entender Mãozão É foda Não vai parar esse assunto não Não pessoal Valeu Obrigado Nós Deixem suas considerações Deixem suas páginas Pessoal Conhecer um pouquinho mais Do Léo Encontrar esse trabalho Também Da hora Mano Engraçado Rede social A gente usa Basicamente hoje em dia O Instagram Tá lá Com o Facebook Eu me sinto orgulhoso De não ter feito Snapchat Nem TikTok Eu vou falar Eu vou falar igual o Brau Na música O tempo é rei KLJ na batida Volume 1 Brau fala Mano Tecnologia Tá vindo aí Vai chegar E eu não vou ficar Para trás Eu sei Mas o que eu Não precisar me envolver Eu também não vou me envolver TikTok é uma delas Não preciso me envolver Para continuar vivendo Então segue o barco É isso Mas lá no Instagram Arroba Leo Brito E aí é Leo Brito Artístico Vai pegando É L-E-U Acento no E E Brito com dois T Você vai me achar lá Uma fotinha em PB Eu e o João Antônio Meu primeiro filho No copo Não tem eu Eu tinha até cabelo Vai falar aí Lá você vai encontrar A minha página Onde eu sou investidor Na Mi Casa Panificadora Que é a empresa de gastronomia Da minha esposa Michelle Falado há pouco Nesse podcast Mas está ligado Não é Preto Só love Investidor na Mi Casa E empresário Na galeria Sérgio Silva Quem vai dizer Que mais não é Passando dinheiro do bolso Estamos investindo Certo Investidor E foto jornalista E videomaker Na agência moral De campana foto coletiva E atualmente Estou Como curador Do festival Fototeins 2024 Léo Brito Dá um salve É tudo nosso E é isso Fechou Tamo junto Tamo junto Participação de te receber aqui Mais uma vez Tamo junto Achei pra nós Achei pra nós Pode logo Chega o final De mais um episódio Tamo junto De favela pra favela É nóis Pode te abraço Léo Tchau Tchau Tchau, tchau.